Aí, voltamos aqui, vamos ver se agora a ferramenta da live aqui do Instagram funciona. Tá difícil, hein? Instagram tá querendo me derrubar, mas não vai conseguir não. Não vai conseguir. Aí, muito bem. Então, deixa o Instagram agora. Libera o nosso amigo Ricardo Sarmento. Opa! Aê, aê, aê. Agora sim, agora sim. O Instagram tá querendo me derrubar aí, hein? De novo, de novo. Consegue me ouvir? Ouço muito bem, muito bem. Beleza, irmão. Boa noite. Boa noite a todos. Estamos aqui. Mais uma vez reunidos. Vamos falar sobre corrida, vamos falar sobre automobilismo. Falar do que a gente gosta. Pois é. Eu tava falando na outra live que eu abri, que deu ruim aqui. Hoje é o encontro dos blogs, né? Hoje é o encontro dos blogs. É o blog do Carelli, o blog das Mil Milhas e o blog Volta Rápida do nosso amigo Paulo Abreu, que já vai entrar com a gente aqui. Já vou colocar ele agora. Vai ser igual classificação. Já entra acelerando. Vamos lá, vamos lá. Alô, oi. Oi, opa. Oi, não tô ouvindo vocês. Não tá vendo? A gente tá te ouvindo, tá te ouvindo. Você não consegue ver? Não, então. Não, você não. Eu tô vendo você, tô vendo o Ricardo, tá tudo certinho, viu? Eu tô com duas telas aqui, então tá tudo ok. E o seu som tá bom, viu, Paulo? Fala aí, fala aí pra gente aí. Boa noite. Oi, boa noite. Aí, o Jóia. O som tá de FM, pô. O som de FM. Que bom, porque o fone, o outro fone que eu tinha quebrou. Ele quebrou e eu tô com um totalmente antigaço aqui, né? Ainda bem que tá pegando. É o Zé Linha que funciona. Tá salvando a pele. É isso aí. Pô, Paulo, obrigado, viu? Obrigado aí por aceitar o convite. Eu tava falando, né, que é uma reunião dos blogs aqui, né? Meu blog, blog do Carelli, blog das mil milhas do Ricardo. E o blog Volta Rápida, que esse ano completa 14 anos, é isso? 14 anos, cara. 2009, né? Julho de 2009. Dia 23. Eu fiz questão de aprender no dia 23, porque dia 23 é o dia... Porque 23 é o dia do meu aniversário em dezembro, né? Então, eu falei assim, eu quero que seja 23, aí eu acabei sendo de julho. E foi meio em cima da hora, né? Foi assim, um estalo, assim. Eu tava no ônibus falando, peraí, eu vou fazer um blog hoje. Não teve nada programado. Aí eu cheguei em casa, criei o blog e fui embora. Tá até hoje. E sempre na mesma plataforma, né? No blog... Exatamente. Outra coisa em comum dos três blogs aqui. Os três blogs também são do blogspot, né? A plataforma... Eu acho que é o Fusca dos blogs, né? Porque eu tive blog no Blig, que era o blog do IG, né? Isso lá atrás. Na época da lenha, da internet a lenha, em 2003, 2002. Eu lembro que de automobilismo tinha um pouco. Era o Flávio Gomes, era o Flávio Gomes, era o... Era o Renato Belotti tinha o dele, né? Era bem incomum, né? É. O pessoal sempre falava pra mim, falava, por que você não faz um blog e tal? Mas, meu, tocava o barco. Nunca... Nunca... Nunca quis fazer. Aí, aquela coisa de estalo. E normalmente é assim comigo, né? Tô assim de boa, dá aquele estalo, eu vou fazer. Vai fazer e... Deu certo. Então, aí, hoje. É tanto que a primeira corrida que eu escrevi alguma coisa... Foi o GP da Europa de 2009. O GP da Europa de 2009. 2009. E aí foi. Isso foi Valência, né? Até hoje. O Rubinho não é essa corrida. Valência. Exatamente. Isso. Exatamente. E pra um GP... Foi num sábado. É, foi num sábado que eu fiz esse blog. Sábado à noite. Eu tava voltando de Interlacos. Eu não lembro se era... Não lembro se tinha... Se era Campeonato Paulista ou se era GT3. Aí eu falei assim... Tava no ônibus, eu falei, não, eu vou fazer esse blog. Eu criei. E criei naquele dia. E aí, no domingo, fui procurando as notícias, né? Porque eu não tinha conseguido assistir o GP. Fui procurando as notícias pra atualizar o blog. E daí em diante. Tá aí até hoje. Acho que é história. Muito legal. Muito legal. Mas a gente vai voltar no blog daqui a pouquinho. Porque o blog, ele tem umas peculiaridades que eu acho muito interessantes. Que eu vou querer que você esmiuce pra gente aí. Porque cada um... Eu falo, né? Que cada um que tem um blog tem uma cadência. Uma forma de escrever. Uma forma de atualizar. Uma forma de alimentar, né? E no teu blog tem uma peculiaridade muito interessante. Que mistura algumas coisas de fotografia. A cobertura em si. As tuas fotos. Enfim. Mas a gente vai voltar lá. Segura aí que a gente vai falar sobre ele mais pra frente. Eu e o Ricardo aqui, como entrevistadores aqui, a gente sempre pergunta... A primeira pergunta é... Como que surgiu a paixão pelo carro, pelo automobilismo, pelo esporte, enfim, né? Como que ela surgiu pra você? Esse é o start que a gente dá sempre na live, né? Da primeira pergunta. Como que ela surgiu? Ela surgiu na infância, na adolescência? Como é que surgiu? Cara, eu acho que eu devia ter uns... Eu lembro... Eu tenho uns flashes. Foi em 85. GP da África do Sul. Sabe? Eu sou de 82. Então, tava o quê? Caminhando pra três anos. Eu tenho uns flashes daquele GP da África do Sul. Foi a primeira coisa, assim, que eu lembro, assim. Nossa, tem recordação de memórias com essa idade, né? Mas flashes bem mínimos, assim. O que eu tenho mais claro é dos carros descendo, Aquele retão de cai-a-lame, né? Descendo aquele retão clássico de cai-a-lame, Que hoje em dia não existe mais. Isso, cara. E daí, TV preto e branco. Eu só lembro que tinha dois carros negros descendo. Eu não vou saber falar se eram os dois lotos, Mas eram dois carros negros que estavam descendo ali, Naquele retão. Cara, foi instantâneo. E daí, em diante, eu comecei a ter enche o saco do meu pai. E aí, vai ter corrida hoje? Não vai? Eu lembro disso aí também. Enche o saco dele. E depois disso aí, eu não lembro mais se eu assistia alguma coisa. Não lembro. Aí, tem alguns flashes de 87 também. GP do Brasil, uma coisa assim bem mínima. A Carepaguá? E aí, eu comecei a ter mais lembranças. Acho que foi GP da Austrália de 88. E depois, em 89 em diante, Aí, comecei a ter mais... As lembranças ficaram mais claras. E aí, em 89 tem uma situação engraçada, Porque eu estava na pré-escola. E a professora levava aquelas caixas enormes, assim, de papelão. E era lotada de revistas da Quatro Rodas. Só com revistas da Quatro Rodas. Aí, o que acontecia? A pessoa ia fazer trabalho... A pessoa ia fazer trabalho de escola, Ia fazer... Aquele trabalho clássico de criançada, né? Recortar as palavras, montar, fazer frases, aquela coisa. Eu ia recortar os carros. Eu ia recortar os carros e ia guardando. E aí, o trabalho ficava pra trás. O trabalho ficava pra trás. Quando eu ia ver... Prioridade. Então, e aí, não tinha... Meu, eu guardei por muitos anos os recortes, assim, Dos Fórmula 1 ali, Indy Car, Os carros do Grupo C, sabe? Então, eu guardei alguns, até, sei lá, quase metade dos anos 90. Depois, eu acabei, infelizmente, perdendo, né? Mas, cara, foi muito bacana. Porque eu ficava ali só recortando o carro de corrida e dando isso o resto. Legal, legal. Ó, Paulo, pare em 89 aí, segura aí. A gente vai dando uns pausos aqui pra falar da galera que tá com a gente aqui, tá? Então, segura aí. Paramos em 89, GP da Austrália. E aí, nas aulas lá, as revistas da Quatro Rodas. Vou deixar um abraço aqui pro Sidney Moreira. Laurinha Moura. Paula Pele, oito. Jota, Jota RS FM Júnior. Abraço aí. Juliana Cohen. R. Hanna Baixa. Também um abraço aí pra você. Jota Ambrósio. Stock Car Old Times. Uma página muito legal que surgiu aí recentemente sobre Stock Car Clássica. Coloca umas fotos, umas postagens bem interessantes aí. Um abraço pro pessoal. Tá um trabalho muito legal mesmo. O que é o Sem Porto. E Jota Augusto, em 74, ele fala assim, ó. Grande PH. Esse é lenda. Uma das melhores pessoas que o templo me apresentou. Deixa um boa noite pra todo mundo aí. Tem alguma coisa pra falar aí dele, Paulo? Olha, essa turma, uma turma que você falou, é a Hanna, o Ambrósio, a Juliana, o Zé Augusto, que tá aí por último que falou. Foram pessoas que trabalharam comigo, Interlagos, Bandeirinha. A maior parte deles ainda tá trabalhando, né? O Zé Augusto, a Juliana, trabalharam no GP do Brasil esse ano, né? Trabalharam no GP do Brasil esse ano. A Hanna trabalhou com a gente lá na Speed Fever há mais de 10 anos atrás. Também é uma pessoa maravilhosa também. E tem o Ambrósio também, que fez parte lá na Speed Fever. Uma galera bacana aí, que fez parte aí da história da Speed Fever, de sinalização aqui do São Paulo, nas provas Interlagos. É uma equipe muito celebrada, né? Eu só ouço coisas boas da Speed Fever, né? É impressionante, assim. Como essa equipe virou uma equipe lendária, né? Uma equipe tão ligada a Interlagos, né? E tão celebrada por todo mundo, né? Eu só ouço coisas boas. É muito interessante isso. Nós vamos chegar lá também, nós vamos falar de sinalização também. Ó, o Jota Augusto falou, posto 3 aqui, ó. Falou, ele mandou... É, trabalhou ensinando lá. É, no posto 3, né? No grande prêmio agora, né? No fim de semana, né? Na Fórmula 1. Deixa um abraço também pra Thalena aqui também, que entrou, trabalha comigo lá. Um beijão pra ela. Então, paramos lá nas revistas. Então, segue aí, Paulo. Bom, e daí em diante, assistindo os GPs, praticamente quase que todo santo e domingo, não perdendo nenhum, né? E as informações sempre vindo da TV, rádio, revista e jornal. Revista e jornal pra mim... A revista até que era... Não, pegando o gancho ainda da escola, mas era totalmente... Totalmente, é... Vinha atrasado, né? Então, não era... Não era, assim, duro de imediato. Era frio, né? E os jornais também, então. Falta frio. Porque eu moro... É, eu moro distante, então não tem... Não ia chegar rápido aqui as notícias, né? Então, era mais difícil. Mas era assim, cara. Ia se atualizando do jeito que dava. Então, era mais rádio e TV mesmo, que ajudava bastante pra se manter atualizado. Você sabe bem. Vocês sabem bem. Outros tempos. É, cara. Era punk o negócio. Era barra pesada, mas era legal. Era legal. Maravilha. É maravilha. E aí, e aí... Chega o momento que... Chegou o autódromo pra você, né? Eu acredito, né? Foi. Foi. Então, o autódromo chegou através de uma revista também. Ah, será que é... Chegou através de... Será que é parecida com a minha história? Mas vamos lá, vamos lá. Conta aí, conta aí. Não, então. E eu tenho a revista até hoje. Foi um amigo meu, né? Foi de colégio. Chamado Eduardo. Uma pessoa super bacana. Aliás, o Eduardo trabalhava... Trabalhava, não. Ele estudava naquela escolinha de mecânica que existia lá em Telagos. E eu acho que ele trabalhava também, cara. Enfim. Mas ele estudou nessa escola de mecânica. E aí, uma vez, ele falou. Paulão, eu tenho umas revistas em casa. Você quer? Falei assim, claro. Manda pra mim. E no meio dessas revistas, apareceu essa aqui. Que era um encarque. Que vinha na Autosport. F1 Racing. Aí, eu fui folhear a revista, né? Acho que eram umas 4, 5 revistas aí. Daí veio essa matéria aqui. Você no GP do ano 2000. Aí, foi o start, cara. Porque tinha... Tem o telefone da FASP aqui. Daí, meu. Foi um pulo, né? Aí, entrei em contato com o pessoal da FASP. Entrei em contato com o pessoal da FASP. Lá, eles me passaram o número de telefone da Speedfever. Entrei em contato com a Denise. Isso em 2001. Daí em diante, começou a história. Mas aí, demorou, cara. Demorou um pouquinho ainda. Porque isso foi em outubro de 2001. Essa parada. Mas, peraí, peraí. Da revista. Peraí que você me deu uma bugada aqui. Você não tinha ido... Antes, você não tinha ido no autódromo. Na arquibancada. Já. Já tinha ido. Já. Ah, e quando surgiu essa oportunidade? E o que você assistiu primeiro? Poucas vezes eu fui no autódromo. Cara, sabe o que foi? Foi um... Não era... Não tinha nome de Track Day. Mas era um evento do Automóvel Clube do Brasil. Caramba. Final de... Final de 98. Foi a primeira vez que eu pisei o pé em Interlago. E daí... Foi eu... Meu pai... E um primo meu, que infelizmente já não está mais aqui com a gente. Nós fomos lá. Passamos o domingo. E era um Track Day aquilo lá. Que a gente não tinha esse... Não era comum a gente chamar de Track Day, né? Mas era com carros clássicos nessa época ou não? Carros clássicos. Carros clássicos, né? Carros clássicos. Foi a primeira vez na vida. Um carro que eu gosto bastante. De Tomás do Pantera. Eu vi três. Uma tacada só. Três. Será que um desses não era do Steinbrück, não? Talvez. E era um amarelo? Um amarelo? Era dele. Era um amarelo. Tinha um vermelho. Era dele. Um amarelo. Tinha um vermelho e tinha um cinza com a frente... A tampa do... A parte dianteira era preta. 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 Fibra de carbono. Isso. Eram os três que estavam lá. Eu falei, caramba. O primeiro é o do Tomás. É. Eu falei, caramba, cara. Que presentão. E daí eu fui em algum outro, assim. E tem um clássico, né? Que é de 2001. Que até o Carelli perguntou um tempo atrás. Indo pro... Indo pro... Indo lá pro Velocitar, né? A gente tava falando sobre isso. Não foi? Isso. Que foi aquele clássico do final de 2001. Da... Foi a última etapa do Paulista. Sim. Numa chuva, né? Mas antes não choveu. Que foi a última prova da Corsa Metrocard. Confusão. Nossa, foi um clássico. Cara, até hoje é inacreditável aquilo, ó. E... E não era Speed Fever, que era o pessoal da Interlagos que dava. E... Eu tava na arquibancada. Aquela arquibancada antiga, né? Sim. E os caras abrem a última volta e começou... Tava chovendo, mas tava um chuvisco bem fino, assim. Bem pouco. Cara, eu acho que... Quando os caras estavam lá embaixo... Mergulho... Fazendo um mergulho... Ou tava ali pelo volto do Bico de Pato... Pinheirinho... Aí a chuva aumentou de intensidade... E depois desabou, cara. Uma água cedo. Então os caras vieram... Encontraram aquele paredão d'água. Um paredão... Meu, foi uma... Foi uma pancadaria o negócio. Uma pancadaria. Tudo batendo. Meu, foi... Foi um negócio... No momento a gente ficou assustado. Porque de repente podia ter machucado alguém. Tanto que um dos carros capotou e deu de quina, né? Deu naquela quina da entrada de bolas. Então foi o que mais causou preocupação. E os últimos aqui acabaram... Esse carro, viu, Paulo? Que bateu na quina do Buro. Foi o piloto que ficou mais machucado nessa batida aí. Foi o Cesar de Figueiredo. De cabeça aqui. Porque eu escrevia o especial do Corsa, né? E... Se você ver a foto do carro... Tá lá no blog. Se você ver a foto do carro depois que eles resgatam o piloto... O teto do carro, ele... Atrás, ele dobrou, assim, né? Então foi uma baita pancada, né? Nossa, cara. Foi uma pancada violentíssima. E aí, meu... Os últimos que vieram acabaram vencendo a prova, né? Não dá pra vencer. Mas, cara... Eu não lembro. Deve ter uns 40 carros... É isso aí. Em torno disso. É isso aí. 40, né? É isso aí. Meu, o grid inteiro da frente foi pro muro. Mas foi louco. Foi louco. Foi louco. E daí... Pouco tempo depois, aí... Em julho de 2002, entrei pra trabalhar como bandeirinha. E aí você entrou nesse esquema dessa revista. Você ligou lá pra FASP. E aí que foi... E aí que deu essa abertura. Foi. E foi engraçado porque, na verdade, assim... Eu fiz a... Fiz tudo em outubro mesmo. Ganhei a revista. Telefonei na FASP. Deixei meu nome junto com a Denise, que é a dona da... Comandante da Speed Fever, né? É o Barranco. E... E aí, beleza. Isso, outubro de 2001. Aí o tempo passou. Quando foi em junho... Julho. Em julho ainda. Início de julho. Eu cheguei em casa do serviço. Aí eu peguei, cheguei em casa do serviço. Meu irmão falou assim... Tem uma carta pra você. Foi uma carta. O que vai pegar? Aí vai... Né? Vai mandar uma carta pra mim. Enfim, aí eu peguei e abriu assim... Speed Fever. Eu não lembrava mais. Speed Fever. Aí, caramba. Aí eu fui lá, abri e falei... Ah, cara. É aquilo que eu fiz lá no final de outubro de 2001. Caramba. Aí eu fui... Eu fui na reunião. Lá na FASP. No meio de semana. Às 10 horas da noite. Pra eu que moro aqui. Às 10 horas da noite. Fui lá. Fiz o cursinho e tal. Aí, acho que em questão de uns 15 dias, teve a etapa da estoque aqui em São Paulo. Aí eu fui trabalhando em estoque. Naquela época ficava muito cheio, né, cara? Então, tinha muita gente na equipe. Então, pra quem era novato, não era fácil ficar trabalhando ali, né? Então, no domingo eu não consegui ir. Mas eu fiz sexto e sábado. Poxa, que bacana pra caramba. Foi bacana pra caramba. E aí, um dos fatos engraçados desse meu início aí na Speed Fever, foi na sexta-feira. Eu tava trabalhando ali na junção, né? E daí, eu lembro que passou um... Tava eu, outro rapaz. E aí passou um carro e ele lá em cima, no topo da curva do café, ele estourou o motor. Ele estourou o motor. E o outro bandeirinha que tava lá em cima, o rapaz da central, chamou. Ele falou, como é que tá a pista? O cara falou, não, tá limpo. Tá limpo, tá beleza. E lá de baixo a gente via que tinha, meu, tinha uma fumação. Ok. Acho que não deu... Não deu nem 30 segundos, passou o Paulão de pé cravado. Lá de baixo a gente ouviu uma pancada. Bum! Meu, acabou com o carro do Paulão. Né? O estoque do Paulão. Aí o que acontece? A gente trabalhava naquela época de balde de cimento, né? Balde de cimento, balde de cimento socado até a boca, cara. Pra subir aquela junção com o balde de cimento, meu amigo. Foi brabo, viu? Foi brabo. E aí a gente foi jogando cimento dali, do café, até a entrada de boxe. Logicamente tinha o pessoal ajudando. Mas foi aquele rastro de cimento ali. E foi um batismo, né? Logo de cara, já pegando uma barra pesada ali pra fazer, né? Pra trabalhar ali. E aí em diante, foi ladeira abaixo, praticamente. Mas legal, né? Ter estreado numa estoque, né? Em sinalização, né? E... É, cara. E é engraçado, porque eu tinha em mente, assim, não, acho que essas provas, assim, top de linha, o cara não vai. Porque, né? Pra mim era só pra um pessoal mais experiente que nada. O de primeira foi stop. É, muito legal. Muito, muito legal. E, assim, curiosidade de quem nunca fez e que sempre vê a turma trabalhando nos autódromos, né? Qual que é a pegada? Qual que é a adrenalina? Qual que é a emoção? Qual que é o tchan de quem trabalha na sinalização? Que você consiga descrever, né? Porque tem coisa que a gente não consegue descrever, né? Ah, cara, eu acho que... Bom, tudo é paixão, né, cara? Não tem como. Paixão é o que acaba movendo a brincadeira. Então, o cara que vai pra lá, ele tem que gostar. Né? É o primeiro quesito, é o cara que tem que gostar. Porque a gente vai pra lá, o Rodrigo, o Sarmento, a gente vai e toma sol, é chuva, passa frio. Cedo. Às vezes a água acaba no início do dia, você passa o dia sem a água. Então, é muito perrengue. E, meu, é pauleira o negócio, né? Lógico que vai ter uns eventos que a gente passa quase que dormindo, né? Porque os eventos acabam sendo chatos. Mas tem outros, cara, que a gente não respira. Então, é muita coisa. Mas, no final do dia, o que vem é aquela satisfação de ter trabalhado e ter cumprido o trabalho que foi delegado a gente, né? Então, junta toda satisfação, paixão, mas satisfação. Então, a gente acaba... Vai alimentando. Vai alimentando o monstrinho. Sempre vai querendo mais. Vai querendo mais. Então, a gente começa... Chega um ponto que você nem se importa mais de... Que tem a final de semana. Que você não passa com a família, né? Que você passa um autódromo. Então, a gente vai... Que vai e vai. Não tem fim. Tanto que tem gente que ficou 30 anos, 40 anos trabalhando com isso, praticamente. Sim. Então, pra gente... Acaba sendo normal. E aí, você não consegue ficar longe disso. Muito legal. Não consegue ficar longe. Muito legal. Ó, segura aí. Nós estamos no começo aí da carreira do Paulo, na sinalização. Eu vou dar mais um abraço pra galera aqui, falar dos comentários, né? Então, quem mais entrou aqui? O FND Cars. Uma página bem legal também entrou aqui com a gente. Natan R. Final. Tá com a gente lá no portal TV High Speed também. Ele gera os conteúdos dele. Tem o podcast. Natan. Um abraço aí. Feríssima. Júlia Araújo. O J. Augusto falou assim, ó. Dois perdidos no Autódromo em 2002. KKK. Dando risada aqui. Foi. Foi. Ele entrou comigo na Speedfield. Os dois, né? Legal. Legal. Aí, depois no papo que a gente tava falando da Copa Corsa Metrocar, da última etapa de 2001, vários strikes naquela etapa. Lembrando aí, né? Que realmente foi um strike, spare. Foi tudo, né? Um boliche completo lá. Fabio Oliver, F1, entrou. Demetrio Neto também. O FID Car. Sem falar daquela arrancada que deu pancadaria e encerrar o evento. Mais ou menos nessa época também. A gente falou disso ainda pro Veloaditar lá, né? Falamos desse episódio. Essa da arrancada eu não tive o prazer de assistir, não. Mas eu fiquei sabendo. Essa da arrancada foi por volta de 2005, 2006, 2007. Um pouco mais pra cá. Nessa época aí. É, eu não tive o prazer de ter visto a pancadaria. Foi essa situação? Que chegaram a quebrar o equipamento da pista e tal? É, eu não tava lá, mas o pessoal que viu falou que teve... É, quebrou. Todo o equipamento do pessoal que ficava ali na linha de largada, a árvore, né? Isso, isso. E sinalização ali, meu... Isso, quebrou tudo, cara. O negócio foi barra pesada ali com o quebrapal do caramba. Isso, é o da footballer. Isso. Pelo que eu lembro. Ótimo. É o da footballer. Sobre o pessoal aí que entrou, o FND Cars é o Fernando, um grande amigo meu. O Fernando trabalhou por muito tempo na Cronomap. Então ele viajou o Brasil aí trabalhando com as provas da Trunk, da Stock, GT3. Fez bastante trabalho. E o Fernando é um dos grandes colecionadores que a gente tem aí no meio. Colecionadores de miniaturas aí. E além de colecionador de miniaturas, é um cara que sabe fazer reformas das miniaturas. Então, eu já vou... Ele vai brigar comigo, mas eu já vou avisando. Se precisar de alguma coisa, é só falar com ele aí. Eu vou dar um real pra vocês aí. Entendeu? Se tiver miniatura aí, ó. Entendeu? Boa, boa. Ele vai... Ele depois vai me xingar, mas tudo bem. Antes. Boa. Não, boa, boa. Já deixa o serviço aí. É isso aí. Ó, o Rui Romualdo entrou em 1956. Cris Pampusch, piloto aí da... Gol de Turismo, né? Piloto lá do Sul, né? Deixou aqui também um abraço dele aqui. Edgar Degas Garcia, nosso amigo do Sul. Colecionador de bonés. Mais de 1.700 bonés. Uma figuraça aí do Sul. Um abraço pra ele também. Bastante. E o J. Augusto, 84, falando... Paulista com 19 provas. Jesus. E agora a pegada tá nessa, né? Tem prova... A última etapa do Paulista que nós tivemos aqui em Terlagos tinha a tenda pra abrigar carro, né? Tanta categoria. E isso é muito bom, né? Isso é fantástico, né? É. Isso é bom. E... É. O Paulista mudou bastante, né? Pro que a gente conheceu lá atrás, lá nos anos 2000. Ou pra outros que conheceram o Paulista já nos anos 80, anos 70. Enfim. Mudou muito, né, cara? Muito, muito. Eu acho que hoje o público, ele tem... Ele sempre teve, né? Uma variedade de categorias, né? Mas eu acho que hoje tá mais... Eu acho que tá mais chamativo. Tá mais bacana pro público. Então dá pro pessoal pegar aí pra Interlagos. Curtir bastante. Curtir um final de semana legal. E fica a torcida que melhora cada vez mais, né, cara? Com certeza. Que é a nossa... Com certeza. Nós estamos nesse caminho, né? Eu acho que o caminho tá muito bom. O presente tá muito bom e eu vejo o futuro melhor ainda, né? Eu brinco que o automobilho brasileiro e o Paulista e o Gaúcho, enfim, os nossos regionais estão florescendo, né? Estão voltando a florescer, né? Então isso é muito bom. Milton Esperafico. Presença pesada aqui, ó. Obrigado. Um abraço aí. Edu Martins, Reginaldo Mercês e o Degas Garcia atualizou a estatística dele aqui, ó. 1.807 bonés com os que eu ganhei hoje do Marcelo Belks. Marcelo Belks lá em Cascavel. Bastante. É. 1.807, hein, tá? Ó. Bastante. Ó, só um instantinho. Só um instantinho que eu vou pegar um... Tá bom, tá bom. Maravilha. Vai tranquilo. Então... O Degas. O Degas tem 1.807. É impressionante, né? Oi, voltei. Impressionante. O cara tá... Acho que é a maior... Deve ser a maior... Com certeza a maior coleção de bonés, de automobilismo temáticos aí do Brasil. Não conheço outra, não. É muito interessante essa coleção. É pitoresca, né? Como diria o Badolato lá. É uma coleção pitoresca. Diga, diga. Não, é... Não, eu continuo aí. Depois eu falo. Ah, beleza. Pode continuar. Eu vou dar a palavra pro meu irmão Ricardo aqui pra ele... Fazer uma pergunta aí. Manda a bala aí, Ricardo. Ah. Vamos lá. Paulo, me fala uma coisa. Ainda a respeito do trabalho de pista. O que você recorda, assim, uma situação que ficou marcada? Tanto, por exemplo, uma prova... Foi inesquecível o trabalho. Foi muito bom e tal. Um susto que você possa ter levado a alguma situação, assim, de risco de pista. Porque a gente sabe que o trabalho de sinalização, ele proporciona essas emoções, né? Você tá ali e você tá ao lado ali no momento. Sim. Cara, eu vou te falar uma coisa. Uma das corridas que eu achei que o trabalho da sinalização... Foram vários, mas eu acho que um especial foi o Mundial de Endurance de 2014. Porque tinha muita coisa nova ali pra gente. Tava na arquibancada, hein? Eu tava na arquibancada. Você tava na arquibancada? É, eu tava na sinalização. Eu tava no setor... Dois anos... Eu tava no ar e vi a pancada do Weber lá. É, então. É o Camarote, cara. Nossa. Então... Foi um pai da pancada. E daí... Então... E era uma coisa nova, né, cara? E detalhe, porque não era pra gente trabalhar nessa prova. Era a outra equipe de sinalização, Interlagos. Mas, infelizmente, aconteceu alguns problemas e eles não puderam. Então, chamaram a gente pra trabalhar 15 dias antes. E nós só fomos. Então, era tudo novo. Então, era um trabalho até diferente do que é a Fórmula 1, né? A gente tinha que trabalhar com o Corsiel, tudo mais. Então, tinha uns macetes ali pra trabalhar. E a equipe inteira foi bem. Foi um trabalho perfeito, pessoal. Na hora, assim, dá aquele medo, porque como é novo... Tudo que é novo, dá um medo, né? Você fica receoso de trabalhar. Só que tudo saiu perfeito, pessoal. Todos os momentos em que precisou realmente trabalhar com o lance do Fúco Corsielo saiu direitinho. Ninguém foi afobado pra pegar e colocar a bandeira amarela. Porque trabalho de provas internacionais, os caras são chatos pra caramba com a gente. Não se limita só a Fórmula 1. Todo mundo é chato. Então, a gente precisa ter essa atenção redobrada, triplicada, quadruplicada, pra pegar e entregar o melhor trabalho possível. Ainda mais na situação que a gente estava... 2014 já era uma situação que a gente estava mais ou menos, assim. Mas, cara, foi um trabalho sensacional. Foi, olha... Não tem como. Foi o melhor trabalho que eu vi da equipe, sinceramente. Tudo encaixou direitinho. Não teve reclamação nenhuma. Nenhuma. Que é uma coisa difícil, né? O pessoal sempre tem... Ah, foi isso, aquilo... Não. Todo mundo gostou. Eduardo de Freitas, que é o diretor de provas do Mundial de Endurance, gostou muito do nosso trabalho também. Então, saiu elogiando. Então, isso encheu bastante a gente de orgulho. Porque, né, não é comum, né? Sempre o pessoal tem alguma coisa pra reclamar. Mas, dessa vez, foi muito bacana. Agora, susto, tem um que hoje eu dou risada. Mas, foi um lance super rápido, assim. Foi no AGT3, cara. Eu estava formando o grid. E aí, eu peguei e baixei. Fui olhar a lista. Fui olhar a lista. Quando eu vi, a Ferrari do Daniel Serra estava em cima, praticamente, cara. Aí, passou um fino, cara. Eu acho que ia arrancar o braço, cara. Caraca. Ia arrancar o braço. Eu falei, nossa, cara. Depois, eu... Aí, eu peguei e me afastei, assim, pro outro carro que estava na frente. Não sei o que eu não lembro agora. Aí, eu falei, putz, grana. Quase que o braço foi embora. Foi o único susto, assim, que eu levei em Telago. Sempre tomei o máximo de cuidado pra não colocar em risco, assim, a minha vida. Os que estivessem comigo, né? Acho que foi a única vacilada. É. Você falou de susto, né? O Ricardo puxou o assunto do susto. Me veio na cabeça aqui, em 2001, na Fórmula Chevrolet, um acidente que teve na reta oposta do Rafael... Rafael Medeiros, Rafael Freitas. Não vou lembrar o sobrenome dele. Mas um acidente que ele tocou roda com outro carro. e tinha um posto de sinalização ali, mas uma casinha do lado esquerdo. Aí, eu até fiquei na dúvida se era uma casinha de sinalização ou não, mas o carro chegou a bater na placa e na casinha ali, né? Eu lembro de ter visto isso aí no Globo Esporte. Exato. Essa pancada aí. Exato. E ali era a sinalização ou não? E era... Não. Aquilo era uma casinha da Globo. Eu não lembro exatamente o que era aquela casinha. Porque quando eu cheguei em Telago, ela não existia mais. Só tinha uma delas que existia no Laranjinha. No antigo Laranja, né? Então, era a única casinha que existia. Pra trás ali, né? As outras tinham sido demolidas, né? É. E daí, eu lembro que... O pessoal comentou alguma coisa. Não sei se era a Globo guardar os equipamentos ali. Ou se tinha alguma central de transmissão deles ali pra ajuda. Sei lá. Enfim, era da Globo. E daí, eu lembro ter visto esse acidente no Globo Esporte, cara. Foi um acidente feio pra caramba. Foi, foi. Depois disso, ele nunca mais ouviu notícia dele. Foi, não. Ele não é mais ouviu notícia. Ele tá bem. Quando eu... Me perdoem a falha da memória aqui com relação ao nome dele. Mas ele tá bem. Ele mora, acho que no Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso, se não me engano. Rafael é o nome dele. E ele tava disputando o título naquele ano, em 2001. Foi o último ano da Fórmula Chevrolet, né? Oficialmente, né? Como Fórmula Chevrolet. E eu lembro que, assim, a pancada foi tão forte que... Só ficou o chassi tubular do carro, né? As carenagens, né? Todo o periférico voou. E ficou o chassi tubular com o piloto lá amarrado. E o conjunto de câmbio e motor ali atrás, né? As suspensões. Tudo voou. Porque, de fato, o carro levantou o voo. E ele foi batendo e foi desprendendo tudo, né? Eu acho que foi até isso que acabou, de fato, ajudando a desaceleração daquele acidente. Mas foi uma pancada, assim, homérica. Plasticamente, né? É um negócio muito forte, né? E foi até legal que você matou a minha dúvida. Porque, pra mim, aquilo era uma boa sinalização, né? Mas não. De fato, era uma casinha de segurança. Pra o pessoal guardar as coisas, né? Rafael Mota é o nome do piloto. Puxei aqui. Rafael Mota. É, Rafael Mota. Exatamente. Ele tava disputando título na categoria... Na categoria B, na época, né? Na categoria B. O poço de sinalização, ele fica adiante, né? Ele fica adiante. Ele já fica bem ali, no contorno da curva, né? E essa casinha ficava bem antes. E, putz, eu lembro até hoje, cara. Nossa, foi uma pancada feia demais. Foi, foi. Na hora, a primeira lembrança que veio, na hora que eu vi o acidente no Globo Sport, foi do Greg Moore. Daí eu falei, nossa, cara. Que acidente de Fontana. É, falei, nossa, que pancada feia, cara. Eu achei que era uma corrida. Eu me lembro, como hoje, de ver o VT dela, no SPT, e passava gravado, tal, no domingo à noite. Eu sentado no somal e tal. Achei na corrida o caramba. Aquele carro se despedalou, passando, com só uma roda que ficou, assim, presa, tal. Depois é que veio a notícia, né? Do falecimento. E eu soube do falecimento dele, foi na Rádio Jovem Pan, à tarde, né? E eu falei, nossa, cara. Porque o SBT, naquela época, ele já tinha tirado as provas ao vivo da grade. E só passava o VT à noite. Isso. E aí, na Jovem Pan, eles anunciaram. Falaram, o piloto, o Greg Moore, tal, tal, tal. Um acidente gravíssimo. O papavão morreu. Eu falei, nossa, mano. Na época, não dava pra procurar. Não tinha onde procurar, né? Então, tinha que esperar ainda. O VT à noite. O VT ainda passava tarde. Tinha que dormir ainda, porque no outro dia tinha que estudar, né? Puts, mano. Era fogo. E daí, foi um baque enorme, né? Porque era um cara que era uma grande promessa. O pessoal esperava muito dele. Tinha acabado de assinar contrato com a PENS, que tal. E foi aí que isso devia linda. Olha como as coisas são cíclicas, né? Eu brinco muito aqui, né? Que o mundo é uma ervilha, né? O Milton Esperafigo, que tá com a gente aqui nos comentários, ele falou assim, ó. Eu estava em Fontana, no autódromo, nesse dia. Olha aqui que coisa maluca, né? Que coisa maluca, né? Putz. O clima... Foi. O clima é pesado, né? Foi mesmo. Foi complicado. Então, naquela hora que eu levantei aqui, vocês falaram do Demetrio Neto. Isso, isso. O Demetrio, ele escreveu o livro, esse ano, do Norberto Jung, piloto gaúcho dos anos... Final dos anos 20, anos 30, anos 40, até início dos anos 50. Um dos grandes asas ali do automobilismo gaúcho. Vencedor de inúmeras provas, principalmente provas de entre cidades, né? E ele teve... E o Demetrio, esse ano, ele me convidou pra fazer o prefácio desse livro. E foi um baita presente, cara, porque eu nem esperava uma situação. Que legal. Né? Que legal. Então, e... Ó, passa... A live vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva lá no Entusiasta Sobre Rodas no YouTube. Passa o serviço, Paulo. O autor, o nome do livro, a editora... Passa aí, passa direitinho aí pra gente. Ok. O editor, quem escreveu ali, o Stefanos Demetrio Neto, né? Escreveu sobre vida e carreira do Norberto Jung, as do automobilismo, a editora Cidadela. Boa. E aí, o pessoal que quiser um exemplar, entra em contato com ele aqui no Instagram. Ele tem aqui a página dele, o perfil dele no Instagram. Demetrio Neto. Isso, Demetrio Neto. Demetrio Underline Neto. E aí pega... Exatamente. E aí entra em contato com ele pra saber como... O envio e tudo mais. Boa, boa. Ótimo, ótimo. Excelente. Excelente. É isso que a gente gosta. Gosta de coisas... De histórias que nos enriqueçam, né? Porque, de fato, assim... O grande público que gosta do automobilismo com certeza não conhece as histórias, né? Não, cara. E é um livro maravilhoso. E tem um detalhe muito importante, né? O Norberto Jung, de início, seria o nome do autódromo de Itarumã. Olha aí. Mas aí teve algumas coisas... É, seria o nome do autódromo de Itarumã. Mas aí teve algumas coisas ali na câmera municipal, ali, né? E infelizmente não colocaram o nome dele. Mas ele era o primeiro. Era o cotado, seu nome do autódromo de Itarumã. Olha que curioso, né? Eu mesmo não sabia dessa informação. Olha que legal. É, então. E o livro é ótimo, cara. Não é porque foi um amigo meu que escreveu, foi eu que fiz o prefácio, mas o livro é ótimo. Pra quem gosta de história de automobilismo, eu recomendo. Olha aí. E você falou de Itarumã, né, Paulo? Hoje, 53 anos de Itarumã. 8 de novembro de 1970, né? É isso aí. É isso aí. Muito, muito bom. É um autódromo que eu pretendo conhecer um dia, quem sabe? Ah, vai conhecer sim. Com certeza. Vamos lá, cara. Vem, vamos lá. Boa, boa, boa. Já que você falou em conhecer o autódromo de Itarumã, Paulo, você chegou a trabalhar em outro autódromo? Então, teve recentemente Velocitaque, que tá aqui do lado de São Paulo, então a gente tem ido até com uma certa frequência. No período de Fórmula Renault, eu tive a oportunidade de conhecer dois circuitos de rua. O de Vitória, no Instituto do Sul A, o clássico circuito de Vitória, maravilhoso que é esse circuito. Tô apaixonado por ter esse circuito. E o de Florianópolis, mas não aquele que era no centro. Era um que ficava em vias de acesso, né? O que era da Fórmula Ford, não, né? Não, não. Aquele da Fórmula Ford, infelizmente, eles não montaram o circuito naquela época. Então, eles acabaram montando o circuito nas vias de acesso ali e tal, né? E aí eu conheci. Pra Florianópolis eu fui 2003... É, fui 2003 e 2004, e Vitória de 2003 até 2006... Não, 2007. Até 2007 foi a última vez. Cara, maravilhoso. Um ótimo lugar. E aí foi isso aí, cara. Basicamente foram esses circuitos. Ah, e teve de Capoaba também, claro. Tem de Capoaba também, só que é um circuito mais de testes, né? Não chega a ser um autódromo. Esse EPA, você não chegou aí? Não, cara. Infelizmente, não deu certo. É, não deu certo. Ia ter o esquema lá no rolo, né? Enfim. É, infelizmente. Aí, pegando o gancho na excelente pergunta que o Ricardo fez, mas trabalhar no autódromo, trabalhar no circuito de rua, na sinalização, tem diferença? Tem o famoso brinco, né? Que tinha um amigo que falava um plus a mais, né? Tem alguma coisa que difere de um pro outro? Ou é a mesma pegada? Acho que o trabalho em si é a mesma coisa, mas a adrenalina é muito maior, né? Aí o bicho pega, cara. No circuito de rua, não dá pra vacilar, não, cara. No circuito de rua, você tem que ficar muito esperto. Porque qualquer acidente, meu, pode dar um BO, né? Então, a gente tem que ficar muito, muito, muito esperto. O pessoal de serviço fica mais perto da pista? Fica. O sinalizador fica perto da pista. Fica virando o guardrail. Não tem meio termo. Fica ali, né? Fica ali na beira do guardrail, ali, sinalizando. E o pessoal de resgate fica em alguns cantos, assim, né? Um pouquinho mais afastado, mas ainda tem a sua proximidade, que é justamente pra qualquer intervenção rápida, né? Mas nesse período que eu tô trabalhando ali, acho que só vi dois acidentes graves, graves assim, né? Espetaculares. Graves é quando tem o piloto se machuca, mas graças a Deus não teve nenhum dano pro piloto. Mas foram espetaculares. Um carro capotando, no primeiro ano. Eu trabalhei. Não, né? Não, um trio. Um trio, uns capotes ali na saída do Curvão, depois do Pontilhão, né? E uma outra foi no penúltimo ano da Copa Criu lá. Foi o Frediane. Luiz e Renato Frediane. Luiz e Renato Frediane. Frediane deu uma pancada, cara. Acabou com a frente do Criu, tanto que aí no outro dia ele não pode correr, né? E acabou com o guarda de reio também, né? Nossa. Não, ele bateu num poste, cara. Ah, foi num poste? Não posso, num poste. Foi uma pancada violentíssima, cara. Foi brabo. Brabo. Mas ele saiu ileso, graças a Deus, tudo bem com ele, mas o carro, infelizmente, foi... foi pro ferroverso. O Frediane corria com aquele patrocínio da Medley, né? Isso. Aquele... Exatamente. Tá esposo. Era ele e acho que o Zé Vitti também andava com o da Medley. Zé Vitti. Os dois oriundos da Copa Costa. Os dois correram na Copa Costa, o Zé Vitti e o Frediane, né? Exatamente. Exatamente. Bons tempos das provas de turismo ali, viu, cara? Era uma turma boa. Graças a Deus as provas de turismo estão extremamente aquecidas, fortes novamente, né? Aqui no Brasil. Sim. Foi um período muito bom. É isso aí. Muito bom mesmo. Ó, mais uns recadinhos da turma que tá aqui nos comentários aqui. TS Fotografias 91. O Degas falando coisa boa. Ver e falar dos pilotos gaúchos. Uma grande escola nacional de esporte a motor, com certeza. Olha, esse fim de semana tivemos Endurance Gaúcho. Fantástico. Eu não canso de falar do automobilismo gaúcho, que é, pra mim, a nossa referência. É fantástico demais. O Demetrio Neto falando, muito obrigado pela referência. O Megadamaceno Capoava conheço demais, né? Falando lá do circuito de Capoava. Tiago Goliu entrou também aqui com a gente. O Demetrio, fiquei muito feliz com a tua participação no livro, falando ali do prefácio, né? E ele tá falando que tá adorando as histórias que a gente tá comentando aqui. É, tem bastante, cara. Tem bastante. O TS Fotografias é o Tiago. O Tiago é lá de Cascavel. E ele sempre ajuda a gente ali nas fotografias lá da MG Cup. É um dos grandes fotógrafos da nova geração aí. Pode seguir ele aí, que é garantido aí de ótimas imagens. Acho que ele anda cobrindo até a Copa Truck também, viu, cara? Ó, que legal. Tem boas, tem grandes imagens, grandes fotos aí, viu? Legal, legal. E outro detalhe, desculpa. O Mega Damasceno, ele trabalhou por um bom tempo. Se eu não me engano, ele pode até corrigir aqui, se ele estiver na live aqui assistindo. Ele trabalhou, não sei se foi com o pessoal da Capoava ou com o pessoal da Stuttgart. Ele pode pegar e pode me corrigir. Tem bastante história sobre as provas de Endurance, cara. É uma pessoa que vocês poderiam trazer pra cá, viu? Ó, legal, legal. Vamos combinar sim. Boa, boa. Quem falou de Endurance, aí tem três malucos aqui por prova longa. Então, com certeza tem a... Eu só adorava. Eu amo o que ela tá. Eu amo. Eu amo o que ela tá. A gente vai entrar numa parte de Mil Milhas aqui. Então, já tô anotando aqui, né? Mil Milhas. Vamos falar de fotografia, vamos falar de blog também. Aí, quando o assunto for Mil Milhas, aí conversa Ricardo e Paulo. Porque aí o assunto... Não, o senhor pode ficar aí também. Não, hein, não. Posso fazer só mais uma pergunta? Taca ali, Paulo. Manda, Paulo. Ó. Manda. Quando você falou Capoava, os olhos brilharam, né? Né? Aí, você teve contato com aquela coleção do Alcides? Foi um teste dele? Um outro evento? Então, como é que foi essas participações suas lá na Fazenda Capoava? Cara, na Fazenda Capoava, infelizmente, a gente não teve nenhum contato com o material, porque o Alcides já tinha falecido, né? Tá. E todo o material de pit stop e tudo mais ficava guardado no famoso quartinho, né? Todo mundo tem um quartinho, assim, de bagunça, então ficava tudo guardado. Mas eu tive a oportunidade de ter visto o Lister Storm ali, logo em 2002, cara. 500 quilômetros de Interlagos, 500 quilômetros de São Paulo, o que vocês acharam bacana. E tava lá ele, o Beto George, e tinha um outro cara que eu pensei que era o James Campbell, que era um piloto inglês, que ele pilotava os Listers lá na Inglaterra, mas não era. Era um outro cara. James Campbell Walter. James Campbell Walter, isso. Mas não era ele, era um outro cara que acho que tava no lugar, se não estiver enganado. Mas, enfim. E aí foi... A minha primeira prova de Endurance foi justamente os 500 quilômetros de São Paulo, né? Em 2002. E, pô, ter visto aquele Lister ali foi um negócio de louco, né, meu? Todo mundo fala, pô, esse cara aqui, esse carro aqui vai... Não tem pra ninguém, tal, 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 tal. Infelizmente, o... Olha, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Uma das melhores pilotagens que eu vi na vida, assim, foi do Max Wilson ali naquele Porsche. Ele pegou o Porsche, cara, destruiu, viu? Destruiu. Embolsou a galera, não teve pra ninguém, não, viu? Foi um negócio de louco, assim. Ó, Paulo... Foi um baita final de semana, adorei. Ó, fiz uma pesquisa aqui. É... Marcel Belize. Foi o piloto que tava junto. É... No repórter que foi feito aqui, ele é brasileiro. Tá com o BR, né? É... É... É Beto Jorge, Alcide Diniz e Marcel Belize. O GM Cup e o Alther veio em 2002, mas ele veio pras mil milhas, né? Exatamente, exatamente. Isso foi isso, né? Isso aí. Aí, ó... Isso aí, a resposta do Mega Damasceno aí, ó, na tela. Ah, é, ó. Ele fazia manutenção nos carros do Alcides, Ulisses e Mercedes. A Mercedes também, ó, é. É, cara. Então, e o Mercedão, cara, aí, então, teve essa prova de 2002, ele veio com o Lister. Aí, no ano seguinte, ele trouxe o Mercedes, o CLK, né? Sim. O DTM, DTM. E aí, assim, ele ganhou, ele, o Paulão e o... Pedro. Ponto, o outro filho do Paulão, coxa. O Pedro. O Pedro. Ganhando em cima do Radical, lá do pessoal da... Vermelhinho, né? Isso. Botou de raiva. O doutor Sousa Ramos. Isso, o doutor Sousa Ramos. Foi o único carro que não tomou volta daquele Mercedes, né? No final de semana. Foi o único carro que não tomou volta. Foi super interessante, porque era um carro que... De reta, ele perdia, lógico. Não tinha condição. Mas no miolo, ele empurrava legal o Mercedão. Não tinha... Era uma briga muito interessante. E aí, depois, ele retornou com aquele... O Lister foi na prova... Foi em treinos para as mil milhas de 2006, mas ele foi em dezembro. Eles fizeram algumas voltas com esse Lister. E depois disso aí, ele não voltou mais. Ele já estava com outro Mercedes CLK, DTM já. O mais novo, né? Na ocasião, que foi o que ele acabou usando. Isso, o mais novo que ele acabou usando nas mil milhas do ano seguinte. Que aí correu o Tony Canaã, correu o Pedro Lamy. O Tony, Pedro Lamy. O Raul. O Raul também. É verdade. O Raul, o Raul Boés. E foi interessante, né? Porque ele ia andar com o Aston Martin, né? O DB9, né? O DB9. Sim, o DB9. Isso. Isso. E ele deu uma volta só, acho que foi na quinta-feira. Ele deu uma volta só e quebrou. Nossa. Quebrou. O bacana foi que eu consegui fotografar esse carro ainda. Está até no Instagram aí, está bem lá para baixo. Dá uma olhada lá. Foi instantâneo. Porque eu fotografei, na volta seguinte, ele quebrou no mergulho. E ia ser uma baita prova, né? Porque tinha tudo para andar junto ali com o outro Aston Martin da família Piquet, né? E com o Corvette. O Corvette do Paulo Gomes também, né? Exatamente. É isso aí. Eu lembro que eu estava em 2006 lá na arquibancada, né? Eu assisti 2006, 2007. Eu lembro que na locução de arena, né? O locutor foi lá e perguntou para o Paulão o que ele estava achando do carro, né? E aí o Paulão falou para o cara, é um carreteirão, né? O Corvette é um carreteirão. Uma carreteira de grandes proporções, né? Lembrando das carreteiras, né? Motor Corvette V8 lá atrás, né? Achei muito interessante ele falar isso, né? Para o locutor ali, né? Antes da largada. Achei muito legal. Muito interessante. Nossa, cara. E foi bacana porque eu estava lá em cima na curva do café na quinta-feira. E na hora que saiu... Na hora que saiu esse Corvette, mano, ele estourou. Rompeu o silêncio de Interlagos aqui. V8. Nossa, cara. Porque logicamente a gente já tinha ouvido os V8 da Stockman. Cara, é inigualável o V8 do Corvette, né? Nossa, cara. Que coisa de louco, velho. Nossa. Sabe? Foi impressionante. Essa edição de 2006, ela foi... Para som, para sensorial, né? Foi fantástico. Porque você tinha o ZF, que era um Riley Scott, né? Com motor V8. Isso. Esse era Ford ou Chevrolet. Você tinha os carros da... Era Chevrolet. Era Chevrolet, né? Tinha os carros europeus. Ferrari 550 Maranello. Ou 575. Não lembro agora qual era a evolução. 575. 435. 575. Ferrari 430. Você tinha os DTM. Você tinha o Aston Martin. Umas misturas, né? De motores, assim. O Salim. Enfim, né? Uma coisa absurda. Nossa, o Salim, cara. Cara, o Salim eu saia apaixonado por aquele carro. Que coisa linda aquele carro. E aqui no Brasil, nós tivemos aquele MCR do Ciroliperte. Branquinho. Aquele branco, né? Com o V8. Isso, o V8 também. Tem foto dele também. Aquele carro, na verdade, originalmente, aquele carro, ele era preto. Ele tinha as... Eu não lembro se ele... Eu acho que ele levava o patrocínio da Yokohama. Ele tinha aquela livre da Yokohama e ele era coberto. Ele andou nos quilômetros de 2003. Eu tenho foto. Qual que esse carro salva aqui? Preto e vermelho. Você tem, cara. Nossa. É isso. Quando eu vi, assim, falei... Nossa, que coisa de louco, velho. Porque ele lembrava bastante do Grupo C, né? Lembrava bastante. Falei, nossa, que louco, cara. Aí no ano seguinte... Isso foi em 2003. Não, ele pulou. Foi em 2005. Ele apareceu totalmente descoberto. Foi numa prova de 500 quilômetros. E depois ele foi pra esses treinos das Mil Milhas também. Participou na prova das Mil Milhas em 2006. E depois, infelizmente, sumiu. Não dá mais milição. O Ricardo me corrigiu, mas acho que era a Ciro Aliperte Jr. e a Luiz Andrade Filho, né? Exato. Isso. É isso, né? É isso aí, é isso aí. Ó, mais uma palavrinha da turma aqui. Segurei que a gente já volta aí. O Mega Dalaceno falando que fazia a manutenção dos carros do Alcides, Lister e do Mercedes. Ele falou, ó, uma vez o Emerson do nosso Porsche na chuva e virou tempo de seco. Uma informação legal aí lá na Capuava. Simone Novaes entrou. Um abraço aí, Simone. Beijão. Então, o Mega Dalaceno, a Alfa Vermelha do Eduardo Souza Ramos, né? Foi totalmente feita pela nossa equipe. Essa Alfa que andava aqui na Classique com o motor de Fórmula 3, né? É um carro... Inclusive, eu acho que o Barata foi no museu esses dias lá no Velocity e mostrou esse carro um pouco no detalhe. Porque o Barata tá montando uma Alfa também clássica, né? Ele desmontando o carro e montando o carro de novo, né? E ele mostrou esse carro nos detalhes, Paulo e Ricardo. Esse carro, ele tem uns detalhes muito interessantes de fundo, de assoalho. É um carro fantástico e com motor de Fórmula 3, né? Motor Alfa Vermelha de Fórmula 3. É um foguete, né? Um foguete. Sim, nossa. Um motorzinho de Fórmula 3 é o quê? Trezentos e poucos caras, trezentos e cinquenta cavalos por aí. Duplo comando. Um foguetinho. Um foguetinho, um foguetinho. Ô, Paulo, aí eu vou forçar a sua memória aqui, tá? Na sinalização. Vamos ver. Na sinalização. Fala as provas que você trabalhou. Pode ir das categorias top e ir descendo aí. Fala as principais aí que você trabalhou, das tops e vai descendo a escadinha aí pra gente. Tá, vamos lá. A Fórmula 1 já é batata isso aí. Tivemos... Tive o Mundial de Endurance, em 2014. Le Mans Series, em 2007. Também foi maravilhosa a prova. Do Peugeot que parou pra alavar. Foi. Foi, praticamente. Top Race da Argentina. A TC2000. Vamos lá. A TC2000 foi em 2009, 2010. Teve prova com a Trunk. É, a Top Race foi em 2009, 2010. Aqui, em São Paulo. E a TC2000 foi em conjunto com o Stock. Acho que foi em 2007 que eles vieram pra cá. Acho que foi em 2007. Eles andaram em conjunto com o Stock. Renault World by Series. Nissan World by Series, de 2002. Que é a primeira vez que eu trabalhei numa prova internacional. O Fernando tá lembrando aí também o FIA GT de 2010. O Fernando tá lembrando. Ah, sim. O Fernando tá lembrando. É. E teve o FIA GT de 2010. Tapa do FIA GT de 2010. Foi, cara. Foi uma vez só. Infelizmente. É. Gostaria de ter visto mais vezes. Vamos lá. Tivemos. Eu acho que etapas internacionais foram isso. A World Series by Renault em 2002 também. Renault Interlagos, né? O Zonta e o Tuca Rocha. Nosso saudoso, falecido. Tuca Rocha andaram nessa categoria, né? O Tuca. O Ricardo Zonta. O Zonta. O Zonta foi campeão, né? Isso. Foi. O Zonta, infelizmente, ele bateu logo na largada da primeira prova, né? Chorreu demais aquela primeira prova. Uma baita chuva. Cara, vamos pesquisar. Os caras largaram. É, os caras largaram de baixo no pé d'água, assim, absurdo. Quem deve ter essa prova? Sabe quem é? É. Deve ter essa prova? Eu acho que no YouTube, talvez, sinceramente, eu nunca procurei. Assim, recentemente. Antigamente, eu cheguei a procurar, mas não achei nada. Assim, tão relevante. Talvez o Pedro tenha essa prova. O Pedro. O Pedro Rodrigo do Portal High Speed. É verdade. Pode ser. Vou dar ideia dele. Vou dar ideia dele. Eu falo, olha, só dessa prova aí. Já tem mais de 20 anos, poxa. Faz um old race lá, né? Então, aí foi a Nissan World by Series. Essas provas internacionais aí que a gente trabalhou, foram essas aí. E aí, tivemos os grandes clássicos aqui, né? Stock, truck, enfim. Mil milhas. Putz. Mil milhas. Muitas provas da Porsche também. Nossa, várias provas da Porsche. Você tá... 500 quilômetros, 500 quilômetros. Oi, pode falar. Desculpe. Desculpe. Você tava naquela prova da truck, que o caminhão do macarrão pegou fogo no meio da reta. Não. E ele veio procurando o caminhão na mureta, e depois ele lavou o caminhão lá no S, pra deparar que o caminhão tava... Você não tava, não, né? Nessa prova. Não. Não. Era outra equipe de sinalização que tava naquela época. E daí, cara, depois dessa bagunça, desse incidente aí, que quase deu B.O., né? Aham. No ano seguinte, a gente começou a trabalhar. Essa prova foi de 2003. 2003. Se não estiver enganado. Isso mesmo. Isso. E a partir de 2004, isso. De 2004 em diante, a gente trabalhou nas provas da truck. Aí ficou na nossa mão. Legal, legal. Então, ó... É, mas teve aquele acidente de Interlagos, no início do ano 2010, que teve... Do... Bruno Junqueira. Bruno Junqueira. Do Bruno Junqueira com o... Dilmar Bueno. Ai, cara. Dilmar Bueno. Eu tava lá naquele dia. Mas eu tava na torre, né? A gente só viu só... Só a cabine. Só viu o carro descendo. A cabine já tinha ido embora. Só viu só o... Onde existia o skate do caminhão. O chassi do caminhão descendo. Jesus Cristo, cara. Na hora, a gente já pensou que tinha dado B.O. também, né? Sim, sim. Na hora. Mas o nosso saudoso Aurélio Batista Félix, ele foi um cara fantástico, né? Por tudo que ele fez... A gente precisa falar aqui porque a gente sabe o que ele fez pela corrida de caminhão do Brasil, né? Pelo automobilismo também, indiretamente. Mas o que ele fez de 1987, da primeira prova de Cascavel, que teve aquele acidente fatal, até 94, 95, com as provas de demonstração, pra fazer o caminhão seguro, é um absurdo. Esse esquema que ele montou, ele tá até hoje aí, nesses caminhões, né? Olha que coisa maluca, né? E eu fui ver a arrancada de trator lá no Paraná, em Maripá. Inclusive, tem um vídeo lá no canal sobre trator de arrancada. O esquema do Santo Antônio, do trator de arrancada, é o mesmo esquema do caminhão. Olha que coisa maluca, né? E é um negócio muito efetivo, né? Muito seguro. Sim. O Aurélio foi um visionário, né, cara? Pra mim, foi o maior organizador de corridas aqui do país disparado, sim. Com certeza. Porque ele transformou uma corrida de caminhão, que de repente, talvez a maior parte das pessoas olhassem de uma forma torta, né? E num grande evento, cara, e era praticamente intitulado a quase que fosse a Fórmula 1 aqui no Brasil, porque lotava os autódromos. Os H6 eram lotados. A estrutura era enorme. Era a estrutura de Fórmula 1. Então, você vê, sinceramente, não teve coisa parecida. Não teve. Até o pessoal da Stock nunca conseguiu fazer algo próximo daqui. Então, ele conseguiu transformar uma corrida de caminhão num evento, assim, estratosférico, assim. Era o maior evento automobilístico da América do Sul disparado. Comparado, realmente, às provas que são organizadas lá na América do Norte. Então, acho que era um dos grandes sonhos dele, era levar a truck pra lá, né? E a truck tem a cara, a truck brasileira tem a cara, eu falo isso, tem a cara daquele meio oeste dos Estados Unidos, não tem? Não sei se vocês concordam comigo. Tem a cara daquilo, né? Tem a pessoa correndo um roval, um caminhão correndo um roval ali, naqueles ovais que tem em field. Cara, isso seria um absurdo. Acho que o americano ia bugar ali. Eu acho que a Fórmula Truck, assim, vamos falar, a Copa Truck, no meu entendimento, ela não chegou, tá bem longe do nível que foi a Fórmula Truck, a velha Fórmula Truck, que a gente conheceu. Essa que tá, a Fórmula Truck agora revitalizada, eu ainda acho que tá engatinhando. Ela tá engatinhando. E a gente fica na torcida pra que atinja um nível parecido com aquele, né? Sim, sim. Eu acho que, não sei, porque depende muito também de dinheiro, patrocinadores, porque é uma coisa monstruosa, né? Tinha muitos patrocinadores, muitos, e patrocinadores pesados. Então, a gente fica, eu fico na expectativa que volte a ter algo mais ou menos parecido, né? Sim. E eu digo a você... Oh, desculpa. Não, imagina, imagina. É, o interessante, né, Ricardo e Paulo, que comparando, não comparando, mas olhando as duas, né? A Fórmula Truck que voltou agora com o Gilberto Hidalgo, né, liderando aí o negócio, ela tá mais no sul, né? Ela tá mais ali em Paraná, Rio Grande do Sul e tal, muito no Paraná, Londrina e tal, e Cascavel. E o interessante, né, você tem duas categorias dentro de uma na Fórmula Truck, que tá agora, que é a injetada e é a bomba injetora e a eletrônica, né? Então, você tem caminhões de concepção daquela Fórmula Truck de 96, 98, 2000 ali, e caminhões de concepção mais moderna. Inclusive, quem tá correndo lá de concepção mais moderna é o senhor Pedro Mufato, né, com 83 anos. E a Copa Truck com outra pegada, duas categorias ali de experiência e tal, mas eu acho que o legal disso é que uma é diferente da outra, são caminhões de corrida, mas uma tá com uma proposta diferente da outra. Então, eu acho que a gente pode ter corrida de caminhão, mais de uma categoria de corrida de caminhão, né, aqui no Brasil. O que vocês acham? Sem problema nenhum. É, quanto mais corrida, melhor, né, cara? E, como eu falei, os caminhões acabam chamando bastante atenção, né, do público. Então, que venha o mais. Espero que as duas se fortaleçam, né? Exato. As duas se fortaleçam cada vez mais. Eu acho que a Copa Truck tá bem, tá bem, tá bem, já enraizada, né? Não vejo, assim, a gente sempre, quando vê categoria, a gente fica, o primeiro medo é a categoria morrer, né? Exato. A gente sempre sabe que aqui a coisa é muito frágil aqui no Brasil. Mas, graças a Deus, tá tudo indo bem e até pra Fórmula Truck, né? Também tá indo bem, né? Infelizmente, eles não vieram pra Interlagos por conta dessa bagunça com o calendário e estão aí pro ano que vem pra voltar pra cá. Não, com certeza. Eu queria falar uma coisa, assim, anteriormente, é que na época dos tempos, assim, de apogeu, né, da Fórmula Truck, ela tava anos luz à frente daquela Eurotruck. Inclusive, veio fazer uma prova lá em Tarumã, né, acho que foi 96, 97. 95. 95. Temos parada mesmo, verdade. Tava anos, tava sempre o caminhão, pô, parece um caminhão de rua, tá, Eurotruck. Nossa, até hoje, até hoje. E o caminhão da... Você olha assim e fala, nossa, um trambolhão, né? Aí você fala assim, um amigo meu falou assim, uma certa vez ele falou assim, meu, isso aí são karts gigantes, os trucks, karts gigantes. Porque aqueles da Europa, você olha e fala, nossa, um trambolhão, cara. É. E são assim até hoje, lá. É, são até hoje. Até hoje eles são nessa mesma pegada. Então, não mudou nada. É isso aí. O Ricardo lembrou muito bem, né, foi uma prova exibição, duas provas exibição que tiveram aqui, uma em Tarumã e a outra, se não me engano, acho que foi em Goiânia. Foram duas pistas aí que tiveram essa prova. Inclusive o Maurício Sala correu com o Mercedes, né? E o Maurício, ele chegou a falar em podcasts aí, enfim, de que ele não curtiu muito a experiência com aquele caminhão, não. Não achou muito legal, não. Porque ele tinha a limitação de velocidade na pista toda, né? Não era só o nosso truck aqui que ele freia no radar pra não chegar a 250 no final da reta, porque aí não tem freio que segure, mas eles andavam a pista toda numa velocidade, acho que não me engano, acho 160, 160 ou 180, não lembro aí. Então ele não curtiu muito. Só faltava... Então, isso é engraçado. Pode falar. Não, só faltava o câmbio de ser automático, né? E era semiautomático, tá? Era uma coisa assim. E é engraçado isso aí, é engraçado porque aqui no Brasil, de vez em quando, em discussões, o pessoal sempre pega no pé. Nossa, mas a truck vai lá e freia no radar. Fala, cara, você tem que ver a truck europeia como é que é. Não é? É a pista inteira limitada. Aqui não, aqui os caras só tiram o pé ali no radar da reta e o resto é pé cravado direto, não tem conversa. É. Mas tem muita gente que é muito leiga, né, cara? Então, por mais que a gente explique, os caras ainda pegam no pé ainda. Tá tudo bem, paciência. É. A vida não consegue. Não consegue entender o contexto da coisa e o porquê aquilo existe, né? O radar existe na reta. Porque, assim, ele vai frear naquele período de espaço, vai passar a 160, depois ele vai acelerar ainda até a freada, né? E justamente é por segurança. Porque, você imagina, o caminhão chegar a 250 no final da reta de Interlagos, cara, você pode colocar o freio mais absurdo que tem ali, não vai segurar, são 5 toneladas de peso, né? Então, tudo tem um porquê, né? Exatamente. A gente viu acidentes gravíssimos aí, a gente viu barra pesada realmente com o caminhão, né? É. Não porque o cara passou direto de pé cravado, mas é porque estourou, quebrou alguma coisa e o caminhão foi direto, né? É. O Dilmar Bueno, mesmo que a gente tocou no assunto, o Dilmar teve três acidentes bem bravos, né? Foi. O primeiro que eu vi do Dilmar foi justamente em Interlagos, na Curva do Café, estava na torre, ele era um Scania, né? Acho que era um Scania, um preto com detalhes em verde e limão, ele passou reto, mas ele deu uma cacetada lá na Curva do Café e não correu. E teve esse acidente dele, né? Aqui em Interlagos, e teve aquele outro lá em Guaporé, né? Que ele se arrebentou lá e depois disso aí não encerrou a carreira. É, não voltou mais, né? E teve aquele com o Bruno Junqueira que ele saiu virando lá dentro da cabine, né? Enfim, o Dilmar tem história aí de acidente. Esse provou, foi a prova provada de que o caminhão de corrida é seguro, né? Seguro, verdade. Pese de ter ficado machucado em alguns aí. Mas é muito interessante essa questão do caminhão de corrida, né? Vocês falaram num ponto aí de que o Proleigo não entende algumas coisas, né? Mas é de fato, a nossa categoria de caminhão aqui, tanto a Fórmula Truck, seguramente, quanto a Copa Truck, são as principais categorias de caminhão de corrida do mundo, né? Porque não tem outra igual, com o mesmo desenvolvimento, com a mesma pegada e velocidade de curva, enfim, né? Todo contexto, né? É, a gente pode pegar aí sem medo nenhum de errar, a gente pode classificar ela como as duas mais rápidas do mundo. Não tem nem medo. É isso aí. É, o Degas lembrou do Kleber Electric no Tarumã, esse ano, né? Foi uma pancada que a cabine despregou também do chassi, né? Mas ele saiu, só fez assim no macacão, né? E ó, tava tranquilo. Tava tranquilo. Fogaço, foi passado em Guiânia também, né? Pesado. Nossa, a cara do Fogaço foi pesada também, cara. A cara do Fogaço. Foi pesada a cara também. Ah, o... O Mufato, o... O Davi, o fato é que o acidente é achando em Guiaparei também. Desceu. Foi no mesmo trecho do... Foi. E ele ficou preso nas árvores, né? Nas árvores que seguraram. É, a árvore foi... Ele foi caindo e a árvore foi segurando de ponta cabeça, né? E segurou o caminhão-mã, né? Corria de caminhão-mã. É muito interessante, muito legal. Bom, vamos fechar a fase bandeirinha, a fase sinalização. Porque eu quero entrar numa outra fase. Eu quero entrar na fase das fotos. Das fotos de automobilismo. Porque aqui tem dois, tem três, né? Mas os entrevistadores aqui são dois tarados por foto, né? Fica um trocando foto com o outro aqui. Achei uma foto de mil milhas que ninguém tinha, tal. Fica um trocando, escaneando, passando foto um pro outro. Nós fomos parados por foto de corrida. E nós temos um fotógrafo aqui de automobilismo, que é o Paulo. Aliás, o blog Volta Rápida, né? No Instagram, no blog, tem fotos aí do... A rodo do Paulo, né? Mas como é que surgiu, Paulo, a foto pra você? Como é que surgiu a câmera? E aí depois a gente vai esmiuçando o assunto aí. Então, as fotos foram assim, cara. Foi justamente trabalhando com bandeirinha. A gente foi fotografando escondido, né? Porque ele não pode fotografar. Então, a pessoa sempre pegava no pé. Falava, não pode fotografar. Tá trabalhando, tudo bem. Na hora do trabalho, bandeirando, não ia fotografar. Mas aí tinha aquele espaço, né? Que é quando os carros iam pros boxers, né? Quando terminava o treino, terminava a corrida. Então, tinha espacinho. Então, a gente fotografava. Os treinos de sexta-feira também, de certa forma, quando tava mais quieto, tinha poucos carros na pista, a gente fotografava. Mas na hora que o bicho tava pegando, a gente deixava a câmera de lado. Então, eu fui fotografando, fotografando. Tinha uma cyber shot, pequenininha. E aí, tá até aqui a cyber shot, ó. Eu comecei com essa aqui, ó. Tinha de filme também, uma Olympus. Oh, que legal, que legal, que legal. É, tem a Olympus, a Olympus tá guardada. Nem deu tempo de pegar. E aí, eu levei pra Interlagos Olympus, filme, a primeira vez que foi no GP do Brasil em 2003. Mas aí, ela tem um ganchinho que ela trava. O que aconteceu? Ela deve ter enganchado em alguma coisa na mochila, ou na roupa. E ela abriu, no que ela abriu, infelizmente, o filme envelou todo, né? Perdi todas as fotos de 2003. Uma pena. Eu choro até hoje. Caramba. Aí, pô, foi uma pena. Eu cheguei a levar a máquina outras vezes, logicamente, com cuidado. Aí, fotografei algumas coisinhas. Aí, com o passar dos anos, eu consegui essa câmera. Aí, fui fotografando. Então, eu fui treinando, né, cara? Fotografia. Outra coisa que eu sempre fiz muito foi ver as revistas, ver o que o fotógrafo faz, né? Realmente, pegar aquelas baita imagens. Aí, quando foi em 2022, eu falei assim, não, vou embarcar nisso aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. E aí, tem rendido, cara. Tem rendido boas fotos, graças a Deus. Tem aparecido algumas oportunidades aí. E tamo aí. Tamo aí. Aí, eu vou por uma curiosidade, né? Porque eu vou com câmera também pra autódromo. E as minhas fotos saem daquele jeito, né? E, eventualmente, uma sai legal ali, né? Sem pegar borrão. Claro que tem toda uma técnica pra fazer. Tem todo um ajuste de câmera. Tem câmeras que permitem mais ajustes que outras, enfim, né? Mas é difícil acertar, pegar um carro em alta velocidade. Tem alguma técnica? Como é que funciona isso pro fotógrafo? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu falo assim, eu falo sempre pro pessoal, eu tenho muito o que aprender ainda. Não sei nem metade ainda do que. Tem muito cara top de linha que tá aí trabalhando, já tem anos. Eu tô no início ainda, então eu tenho que aprender bastante ainda. Mas o pouquinho que eu sei, é sempre estar ali, mirar, regular a câmera direitinho, em baixa exposição, se você quer fazer uma foto daquela totalmente no fundo borrado, que a gente chama de painting. Então a gente pega e vai lá e consegue fazer aquelas fotos. Então é clicar, cara. E vai clicar. Nunca acerta na primeira. É difícil, raríssimo acertar na primeira. Dois, três, quatro cliques pra ver se você acerta uma. Então é assim. E vai testando, vai testando, vai testando. Hoje em dia, com as câmeras digitais, né? Então, poxa, não dá pra gente essa grande oportunidade de testar à vontade, né? Agora, o bicho pegava era quando era filme, né? Eu não peguei essa época de filme, né? Eu gostaria de ter pegado pra justamente ver como é que era. Então eu fico imaginando como é que era o trabalho da galera. Deveria ser um negócio bem barra pesado. Mas como era? Conversando com alguns fotógrafos, falaram, meu, primeira coisa é garantir as fotos, as boas, né? Direitinho. E depois você participa pra se divertir. Então é o que eu tenho feito aí e tem dado certo. Legal, legal. Vai lá, Ricardo. Fala outra coisa, Paulo. em relação a fotografia, a proximidade da pista, o que é que dá mais, assim, adrenalina? Você ir lá na sinalização ou você buscar o melhor ângulo pra foto, você buscar uma posição mais próxima da pista, da curva? ou você tem que dar aquela aquela sensação mais forte, assim, aquela... Olha, eu vou falar pra você que eu acho que é a fotografia, porque você tem que, a gente arrisca pra caralho fazer foto, né? Logicamente que tem as teleobjetivas que dá pra você ficar de longe e você fazer a foto, né? Então, não precisa ficar ali em cima no guardrail, ali fotografando, até porque não pode se o pessoal ver, nossa, você perde a credencial e tchau. Você já fica já marcado ali no caderno negro dos caras. Então, não tem conversa. Então, é ir de boa e fazer as fotos. Cara, e aí arriscar, cara. Ango, exposição, tudo, cara. E, meu, na hora que você acerta a foto que você tá querendo, meu, é um... é... Boa foi o lugar, assim, mas... mas o fio da navalha que você foi pra pegar um ângulo, aquele ângulo, aquela foto show, assim. Cara, não chegou a ser um fio da navalha, mas eu lembro que recentemente na Porsche, acho que foi o Porsche Cup, foi em maio, ali em cima na... tem ali o bico de pato, naquela parte ali de cima onde o pessoal tem aquele village da Heineken, onde eles fazem aquela montagem. Sim. Então, atrás ali do antigo, do antigo... chicane ali da Stock. Aí eu lembrei que tinha umas... tinha uns blocos de concreto ali, aí eu peguei e tava fotografando ali assim, cara, e tava um pôr do sol lindíssimo, né? Eu falei, peraí, eu vou subir aqui. Aí eu subi assim... Não, primeiramente eu cliquei na parte de baixo, mas aí a barreira de pneus ela tava atrapalhando, né? Eu falei assim, pô, tem que ir pra um lugar alto. Aí eu vi esses blocos de cimento, de concreto, e fui. Aí eu mandei, mandei bala, fui clicando. Até que acertei uma foto top, cara, um pôr do sol, assim, era até o carro do Bragantini, do André Bragantini, que tava... É, o André Bragantini tinha um outro cara que tava dividindo um carro com ele, que era a prova de endurance, né, da Porsche. A foto saiu lindíssima, cara, um pôr do sol lindíssimo, assim, e tal. E aí, acho que foi até o Rafa Catelã que ele falou assim, pode ser louco, cara, você tá lá em cima? Não, tô arriscando, mas tá de boa. Tava lá em cima, mas não tava próximo da pista, tava... Calculado. Calculado, atrás do guarde rei não teve problema nenhum. Ele falou assim, beleza, depois eu quero ver a foto. Quando ele vê a foto, eu falei, porra, agora eu vou ver a foto do caramba. Não, tá aí, cara, o resultado tá aí. Então, tem essa foto, tem uma outra que eu fiz ano passado, que foi da Fernanda Aniceto, que andava na Fórmula 1600, tava ela e o filho dela. Eu vi os dois, assim, né, eu falei assim, eu vou fazer foto. Fernanda sumiu, hein, sumiu, Fernanda. Eu não sei se tem algum problema de patrocínio, é uma pessoa maravilhosa, gente boa demais, gente boníssima. Muito. E daí eu fiz as fotos, né, cara, e publiquei. Nossa, ela adorou as fotos, cara, assim, ela falou, poxa, nossa, ficaram lindas mesmo. É porque eu fiz a foto, porque eu tenho que falar, ficou lindíssima mesmo, né, cara. E foi aí que eu comecei a ver o outro lado da fotografia de Motorsport, né, não ficar só focado nos carros, nas pessoas também, né. Então, foi. Era esse ponto que eu ia falar, porque o fotógrafo tem uma coisa da poesia, aquela coisa do olhar, né, o olhar do ser humano, né, e isso, isso pra fotografia automobilística, mas pra fotografia do futebol, da fotografia das artes, enfim, pra qualquer setor de fotografia. Tem muito disso também, né? Tem, cara, nossa, eu tenho, eu tenho aprendido muito esse lado, né, de explorar justamente esse momento ali, o momento íntimo do piloto com o carro, o piloto ali junto com a equipe, nas conversas, né, nos acertos do que vai ser feito nas atividades de pista, né, o momento que tá ali junto com o público, o momento que ele tá conversando com os familiares também, o momento de alegria, às vezes, então, o momento até um pouco frustrante, porque o resultado não vem, então a gente fica sempre de olho ali e vai captando tudo, né, cara? Então eu tenho gostado bastante dessa parte, coisa que não fazia muito e realmente eu curti bastante, assim, tenho gostado muito. Muito, muito legal, isso é fantástico, é fantástico mesmo. É. E aí eu vou pro lado mais, assim, do perrengue, fotografar à noite, que não é fácil, né, por vários motivos, nossa, cara. Nossa, eu apanho muito à noite, né, cara, porque, assim, eu sou meio xarope com relação à flash, mas eu tô aprendendo, cara, então eu tenho que largar a mão disso aí, tenho que encarar o flash como realmente o equipamento que vai fazer as fotos ficarem legais, né, e esse ano a gente teve experiência, não tem milagre, você tem que pegar, você tem que regular a câmera direitinho, ir lá e fazer, e vai testando, vai testando, vai testando. Fotografia é teste, é um eterno teste, não tem meio termo, é teste direto, até você acertar o ponto que você precisa. E aí eu já tinha feito as mil milhas esse ano, né, que eu gostei bastante do resultado das fotos, né, não foi, por mais que não tenha sido o ideal para publicações, mas eu gostei, né, para mim, mas aí depois teve aquela teve aquela etapa de julho, né, com o pessoal da da Race Cup, né, fazendo as fotos na noite também, do Paulista, e daí eu falei, poxa, eu vou, vamos ver o que dá aqui, até que saiu, umas fotos boas, né, no final das contas, até que ficou, ficaram legais. Eu vi, ficaram muito boas, muito boas. Ficaram boas, mas aí eu estou aprendendo, cara, então eu acho que dá para evoluir para as mil milhas aí em janeiro, dá para mandar bala. Legal, 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 muito, muito bom. É, eu falei da noite porque, de fato, assim, quando acerta, quando pega, ficam fantásticas, né, mas até você chegar nesse resultado, né, é complicado. Farofo. Nossa, cara, eu não me engano. Exato. É, e daí dá para você brincar também, né, justamente com as exposições, né, dá para você brincar bastante com esse lance das luzes, então, acaba sendo um lance interessante. E eu, como eu falei, eu tenho que treinar bastante ainda, tem muita coisa para aprender, mas eu acredito que estou ajudando no caminho certo, né, então, vamos lá. É, é um eterno, um eterno, uma evolução, né, exato. Mais, mais uns comentários da turma aqui, MM, da E-Cast Garage, o FNDC, o FNDC, lembrando do FIA GT 2010, né, Igor Falcão, um abraço, Edgar Garcia, falando aqui, que tem uma camiseta que ele ganhou do macarrão, que a estampa é exatamente do acidente que o Ricardo falou, de 2003, né, daquele, o caminhão flamejando lá, de, né, de chamas lá, ele fala que, ele concorda com relação à Fórmula Truck, né, um assunto que a gente trouxe aqui, ele já acompanha desde a primeira prova nos autónomos do Sul, nunca perdeu nenhuma etapa, sempre lotou de público, vem lotando também, né, o problema da Truque, aí o Mega Damasceno, o problema da Truque foi o desmembramento, a separação, até que se solidifique uma na morte da outra e leva tempo, lembrou-se da Indy e da Kart, é verdade, a gente teve a separação da Fórmula Indy, da, 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 IRL, Indy Race League, a Kart continuou, aqui no Brasil ganhou o nome de Fórmula Mundial, né, e aí uma ficou forte, a Fórmula Mundial ficou forte no início, porque tinha as principais equipes, as principais fábricas, os principais pilotos, a IRL, só corria em oval, ficou aquela coisa, né, meio que claudicando ali, tal, e aí chegou um momento que a coisa se inverteu, as equipes começaram a migrar pra, pra IRL, a Kart foi minguando, minguando até que 2007, 2008, ela, ela acabou naquele formato, né, com o chassi daquele, formato, motor, e se juntou, né, enfim, acabou, se fundiu com a, com a IRL, Fórmula Indy, né, e aí é o que a gente tem até hoje, em 2007, em 2017, desculpe, isso aconteceu com a, com a Fórmula Truck, né, a gente teve duas categorias, juntas ali, a Copa Truck com Copas, até um ponto que até o Ricardo me lembrou na, na live passada aí, nós tínhamos Copas, né, Copa Sul, Copa Sudeste, Copa Nordeste, e a Fórmula Indy, e a Fórmula Truck, teve etapas naquele ano de 2017, inclusive uma etapa em Rivera, Rivera, no Uruguai, no Uruguai, e aí, a, 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 a categoria, infelizmente, acabou, ela tava ainda com a Neuza, né, enfim, coisas que, infelizmente, acabam acontecendo com, com categorias, a Fórmula Indy, a Fórmula Indy Kart, e a Truck, foi um exemplo, mas, a gente teve outros exemplos aí, na história do autobrismo, que aconteceram, né, mas, que bom que a, que a Fórmula Truck voltou, e, né, a gente falou que, 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 que a gente tenha, mais categorias aí, né, até regionais, de repente, um regional de caminhão, de corrida de caminhão, seria sensacional, aqui em São Paulo, de repente, não sei, né, tô, tô, extrapolando aí, mas, de repente, seria interessante ter também, né, não, vale a pena sonhar, não tem, sonhar, não, 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 tá achando ainda, exato, exato, não tem, não tem, não tem imposto, é, não tem imposto, mas, lá no Sul, acho que tem uma categoria de, lá no Sul tem categoria de caminhão, acho, então, eu lembro que tinha uma categoria de caminhão, no Rio Grande do Sul mesmo, e eles corriam com caminhões de bomba injetora, uma coisa assim, exatamente, verdade, é isso aí, é isso aí, até o pessoal que levava os caminhões, pras provas de arrancada, até lá no, no autódromo de Curitiba, também, eu me lembro que teve umas, umas demonstrações também, e tal, é isso mesmo, arrancadão de caminhão, né, é isso mesmo, é bem, bem, bem lembrado, né, as coisas, as vertentes aí, das corridas de caminhão, né, o FND Cars falando que na antiga Truque, lembra do Christian Fittipaldi andando no Rio, no falecido autódromo Jacaré Pagual, o Christian substituiu o Elton Sirino em algumas etapas, acho que o Elton Sirino teve um acidente, e ele correu na equipe ABF, né, de Mercedes, lá em 2012, se não me engano, né, foi pra aí, foi pra aí, é isso aí, o Degas falando do caminhão esterado do Grovich Jr., né, caminhão clássico aí no final dos anos 90, esse caminhão que depois foi pro Robert Wall, e o Robert Wall foi campeão, né, em 2002, em Scania, né, Scania, inclusive, tem histórias muito legais, deixa eu trazer aqui, o Ricardo, o Pablo Pop, que faz miniaturas de papel, inclusive tem papel, paper slot, ele faz carros de autorama de papel, não sei se o Paulo conhece ele, ó, o Opala de Edgar Mello Filho aqui, campeão de 74, divisão 3, ele faz uns trabalhos bem legais, e ele conta que ele ajudou a fazer os desenhos, as livres, desses caminhões, porque ele é primo, primo de segundo grau, do pessoal lá do Paraná, do Grovich, então tem uma, tem umas histórias bem legais pra trazer ele aqui também, pra ele contar pra gente aqui, quem mais aqui, o FND Cars fala sobre aquele acidente que a gente falou, do Bruno Junqueira, né, que a Débora acabou acertando, bateu nele, ele ficou o sistema de freio, por isso que ele não freou, aí tinha uma coisa que falaram do radar também, que era pra fazer ou não fazer o radar, enfim, ele desceu do caminhão e falou isso, né, é, tem umas confusões aí, que era pra frear, não era, aí ficou naquela indecisão, e aí na largada ele ficou e a Débora acertou ele. Exato. Quem mais? Luiz Carlos Suárez entrou, o Mário, sétimo testa, e o Júlio César Bakir, também entraram aqui. Bom, passei todo mundo, é, o Demetro Neto voltou aqui e falou, com relação às categorias de base, vocês acham que a Fórmula 4 Brasil está cumprindo a sua função de revelar novos pilotos? Pergunta muito interessante, eu vou dar a palavra pra vocês, vou começar com o Paulo. Só aproveitando, enfim, tem umas pessoas que entraram aqui que também trabalharam comigo, o Luiz Carlos Suárez, trabalhou por muito tempo no Pid Fever também, na sinalização. O Mário Testa, ele trabalhou por muito tempo na Cronomap também, por muito tempo na Cronomap, né, viajando aí, ele trabalhou justamente junto com o Fernando, nas provas aí, pelo Brasil todo, e o Júlio, o Júlio Bacheiro também trabalhou por muito tempo na Speed Fever, e até o ano passado ele era o cara que estava organizando ali, trabalhando com o pessoal da sinalização no GP do Brasil, o GP de São Paulo, uma pessoa que eu tenho uma grande gratidão, ele me levou de volta lá pra trabalhar no passado no GP de São Paulo, voltei a trabalhar no GP de São Paulo depois de 15 anos, praticamente, né, então foi um grande dia, um grande abraço aí pra eles, um grande abraço aí pra eles, grande pessoa. Boa, boa. A Letícia Pagia entrou também aqui, viu? Um abraço aí. Então, sobre a pergunta dos Fórmula 4, cara, acho que tá, cara. Uma pena que o grid tá esvaziado, né, então, então eu acho que deveria... A gente sabe que é caro, né? Esses carros são caros pra caramba. Muito. Então, não dá pra comparar muito com, por exemplo, na época da Fórmula Renault que tinha, porra, 30 e poucos carros, era um grid lotadaço, assim, né, cara? E hoje em dia a gente tem um grid que tem o quê? 10, 15 carros, o máximo, assim, o máximo. Mas eu acho que tá fazendo bem o trabalho dele, tá dando uma oportunidade legal pra molecada que sai do kart. ainda que a gente tenha hoje a Fórmula Delta aqui em São Paulo que tá fazendo um trabalho maravilhoso, tem que seguir também. Muito, muito. O pessoal da Fórmula... Isso, Fórmula V, a Fórmula 1600. Então, pelo menos aqui em São Paulo, a gente, a molecada, não tá tão desamparada. Dá pra pegar e dá pra fazer essa transição com mais tranquilidade. E a Fórmula 4 acaba dando uma exposição maior, justamente pra pegar, tem aquele lance de patrocínio e tudo mais. Então, o cara, acaba aqui ajudando bastante. E vamos aí, vamos ver o que vai acontecer. Já tem alguns meninos que estão andando lá fora, né? Tem a Júlia Nobils que andou na... Aurelia Nobils. Aurelia Nobils que andou ano passado, já tá lá na Fórmula 4 italiana, né? E tem os demais meninos que passaram esse ano ano passado e já estão lá fora também. Matheus Comparato. Então, vamos ver. Matheus Comparato. Que é da Fórmula V, da Fórmula Delta, né? Na Fórmula Delta, exatamente, Fórmula Delta. Então, tem um abastecimento, né? A Fórmula Delta acaba dando essa ajuda também na Fórmula 4, né? Muito. Então, poxa, muito bom, cara. Então, é torcer. Torcer pra que continue a Fórmula 4, continue por mais tempo aqui no Brasil, aumente o grid, se possível. Dei mais oportunidade pra molecada aí desenvolver aqui no Brasil e depois ir lá pra fora. A gente sabe que lá fora é que o bicho pega, né? Então, tem que sair bem forte mesmo, chegar lá já arrebentando. Exato. Ricardo? Olha, eu vejo também uma grande oportunidade, uma grande porta, né? Pra um ingresso no automobilismo, né? No automobilismo de Fórmula. E que, assim, talento, a gente pode, digo sem falso ou modéstico, mas o Brasil, ele sempre vai ter. não é soberba, aliás, mas a gente sempre vai revelar, a gente tá no sangue o automobilismo, né? E principalmente com a escola, com o Interlagos, que apesar de ser um circuito, a pessoa sempre comparar o circuito antigo com o circuito atual, antigo você tinha tudo que você podia imaginar, uma pista de corrida e tal, mas o atual, gente, também é uma escola. A verdade é essa. Esse motódromo chocou. Só que o principal obstáculo, como o Paulo falou, é lá fora. Não por falta de competitividade dos pilotos, mas a questão do patrocínio, a questão de programa, de desenvolvimento, de ingresso em outras categorias, porque se o automobilismo de Fórmula aqui no Brasil já tem esse custo muito alto, né? Mas a gente vai lá fora. As categorias tipo, vamos falar, Fórmula 2, Fórmula 3, e por aí vai. É. É. É isso aí. Muito interessante isso, né? O Júlio César Baqui, lembrando aqui que quando o Paulo falou sobre a Fórmula Renault, 31 carros na Renault em 2002 e 2003, que foram os dois primeiros anos da categoria, né? O Júlio... Sérgio de Fimentos campeão. Exato. Isso. O Júlio viajou bastante lá, o pessoal também, que logicamente estava trabalhando com a gente lá na Speed Fever, ele viajou bastante com as provas da... Trabalhava nas provas da Fórmula Renault, principalmente nos dois primeiros anos, que é quase todas as provas, né? Exato. Depois acabou dando uma diminuída bastante. A gente ficou especialmente nas provas de rua e aqui em Interlagos. É. Não, é isso mesmo. Nós tínhamos o mesmo equipamento que a Fórmula Renault europeia. Lá tinha, acho que, o Super Renault e o Renault, né? A gente tinha o mesmo equipamento que eles aqui. Como a gente tem hoje o Fórmula 4, né? Acho que só o que muda é o pneu, né? Mas a minha visão é que a gente... Se a gente olhar para a história, como a gente está falando aqui, né? Nós tivemos a Fórmula Renault ali nos anos 2000. Nós tivemos a Fórmula Futuro, trazida pelo Massa, que ficou ali, né? No começo da década de 2010 ali, mas ela não engrenou. E depois nós tivemos um hiato muito grande. E aí surgiu a Fórmula V aqui em São Paulo, que eu acho que foi fantástico, porque a gente ficou nesse período com... sem categoria de Fórmula mesmo, né? E a Fórmula V veio... Hoje ela tem a Fórmula 1600, tem a Fórmula Evo, né? Que é até a evolução, né? Eu acho que isso é fantástico, muito, muito legal, né? Como a nossa principal base aí, né? E eu vejo que elas vêm crescendo muito, né? E isso é muito importante. Agora, a Delta, de fato, é a grande sacada aí, nessa trilha, né? Nesse road, né? Road 2 ou Fórmula Angel ou Road 2 Fórmula 1, enfim, né? É a grande sacada para o menino aqui do Brasil, enfim, né? Porque, poxa, é um carro muito bem construído, tem o pedigree do Minelli, né? É um carro com motorização muito boa, um custo relativamente legal, né? Ah, Fórmula M1600, Jean Quadros está aqui, um abraço, Jean. Um abração. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Jean, a gente troca muita ideia aqui, e ele falou da Fórmula 1600, né? E você ter a oportunidade de ter a Fórmula 4 aqui no Brasil, né? Com equipamento de lá, né? Com o mesmo equipamento que o piloto usa lá. Então, acho que isso é uma baita oportunidade, né? O que falta, de repente, de ter mais equipes brasileiras aqui. E eu acho que, assim, na minha visão, os sul-americanos também deveriam vir para cá. Ou a gente criar alguma coisa que fizesse esse intercâmbio para o campeonato crescer, para o campeonato ficar forte, né? A gente lembra da Fórmula 3 sul-americana, o quão forte ela era. A Fórmula 2, a Fórmula 2 Sudã. Quando juntou, a coisa ficou muito forte, né? Então, eu acho que um próximo passo que a Fórmula 4 poderia dar é trazer, né? Trazer os sul-americanos, trazer os uruguaios, os argentinos, os paraguaios para cá, os jovens talentos, fazer esse intercâmbio, ter equipes, eventualmente, de lá, para fortalecer, né? Para a gente ter mais carros, para ter mais competitividade. O piloto, de fato, sair muito bem preparado daqui lá para fora, né? Mas só de a gente ter a Fórmula 4 aqui, para mim, já é sensacional. Para quem não tinha nada há 10, 15 anos atrás ali, naquele ato, né? De termo de Fórmula Renault, a gente ter isso, uma baita ideia, né? A gente precisa, de fato, do que a gente falou aqui. Mais grid, mais equipes, mais pilotos, né? E, para mim, o que encaixaria aí seria ter uma coisa mais sul-americana, que acho que cresceria bastante, né? O pessoal está falando, comentando aqui. Quando surge o assunto de categoria de base, de Fórmula, os comentários vão bem longe aqui. O Júlio César Baqui lembrou do Robert Kubica, que venceu uma etapa em 2002 aqui, na Fórmula Renault brasileira. Bem lembrado, né? Uma lavada. Uma lavada, né? Ganhou, assim... Fantástico, né? Ele ofuscou totalmente. Ele ofuscou totalmente os três meninos que estavam na época, né? Que eram o Jimenez, o Kodair e o de Graça. Ele simplesmente aniquilou, os caras. Não teve conversa. Ele tinha um outro piloto, acho que tinha mais um piloto italiano, mas esse aí, ele ficou lá pro meio do grid, esse aí nem teve destaque. Mas o Kubica destroçou os caras, não teve nem conversa. Mostrou, mostrou, mostrou as credenciais, mostrou que, de fato, ele era o que foi, né? Infelizmente, ele teve que ter que ir ali, mas o cara fora de série. Lounge F1 entrou aqui também, mandando fala à galera, fala, galera, valeu. Né, com a Guilhar, o Lounge F1 falou, vocês não acham que temos poucos pilotos ainda na Fórmula 4? Falamos sobre isso, Lounge F1, de fato, temos poucos, né? Mas a gente espera que, eu tenho certeza que isso vai melhorar. A categoria está no segundo ano, acho que a gente tem a possibilidade de ter essa melhora, né? Jean Quadros explorando um pouco mais, falando um pouco mais sobre o Fórmula 1600, que hoje é uma categoria de acesso para os pilotos de kart e irem para o automobilismo. Nossos tempos interlagos é de 1 minuto e 53, um carro muito rápido, né? Um carro rápido com um carro sem asas, eu vou complementar aqui ele, um carro sem asas e com um pneu radial, né? Pneu semi-sleek, enfim, um pneu que não é um pneu slick, né? Motor Ford's Atec é original no caso da Fórmula 1600. Então, Jean, obrigado aí pelo complemento de informações, e isso é muito interessante mesmo, né? Cada vez mais a Fórmula 1600, a Fórmula V, enfim, as fórmulas de entrada estão crescendo aí, com pedidos maiores, disputando corridas em outras praças, a gente teve corrida deles em Goiânia, correm no ECPA, enfim, né? Isso é muito saudável, muito interessante, né? E o Lodf1 falando que o Kubica era um monstro, ele continua sendo, né? Ele continua correndo aí, enfim, né? A carreira na Fórmula 1 dele ficou prejudicada por conta do acidente no Rally, mas ele continua sendo, de fato, um piloto fora de série mesmo, um dos bons aí que a gente tem. Bom, vamos falar de blog agora, né? Então, você falou que o blog surgiu lá em 2009, e como é que é o teu trabalho? Fala um pouquinho do teu trabalho. Tem foto? Tem foto em sequência? Você fala muito de passado também? Fala um pouquinho do blog, né? Vou pegar meu carregador. Vai lá. Pra não ficar de fora. Vai lá. Meu, o blog foi criado justamente pra falar sobre Fórmula 1 inicialmente. Era o... Na época, a gente sabe, né? Era o gancho, né? O gancho principal sobre Fórmula 1 até hoje, né? É uma pessoa que vai se meter a falar de automobilismo, se ela quiser ter um bom número de visualizações, o gancho principal é Fórmula 1. Então, você pega e começa com a Fórmula 1. Então, foi Fórmula 1, mas eu sempre tive esse apego com o lance do passado. Então, eu falei assim, não, não vou ficar só com a Fórmula 1. Vou aí tratar do passado também. E aí, com o passar dos anos, eu tive até oportunidades, né? De estar escrevendo em alguns outros locais. Um deles foi a revista Speed, mas uma revista era uma revista eletrônica, né? Que participou uma turminha bacana. Teve o Paulo, né? Ela é lá do Continental Circus. que era uma das pessoas que estavam trabalhando nessa revista. Foi uma revista que foi feita ali por volta de 2012, entre 2012 e 2013. Se eu não me engano, eu não me recordo. E a gente teve, acho que umas sete, uns sete ou oito exemplares que a gente escreveu. E estava engrandando bem, mas infelizmente ficou pelo caminho, né? Ficou pelo caminho. Como várias, né? Como várias publicações, né? Poxa, mas eu vou falar pra você que era um projeto que tinha futuro, cara. Mas infelizmente acabou ficando pelo caminho. Enfim. E depois, continuei com o blog. Dei continuidade. E aí, o blog, o que eu fui fazendo? Com o passar do tempo, logicamente, Formula 1 sempre foi o carro-chefe. Só que, logicamente, como é história, eu fui expandindo mais, né? Não ficando apenas na Fórmula 1, mas falando também da história da IndyCar, história das provas mundial de Endurance, também da MotoGP, ou 500 cilindrados, e aí foi. Então, o blog, hoje, ele tem uma série de, tem muita coisa de categoria lá que, do passado, principalmente, lá dos anos 30, que eu sou apaixonado por aquele período dos anos 30 ali. Curioso, né? Curioso. Porque tem pouco material, pouca gente que fala sobre, né? É, então, cara, eu sou doente por aquele período, dos anos 30. Então, eu tenho muito enfoque em cima daquilo lá. Então, o blog, hoje, ele está mais parado. Então, hoje em dia, eu não cuido tanto do blog como era antigamente. De vez em quando, escrevo. O último texto que eu escrevi, foi sobre os 30 anos daquele GP da Austrália, da última vitória do Ayrton, da despedida do Prost, da Fórmula 1. Mas, cara, quem for lá, vai procurar alguma coisa de história, tem bastante lá. Procura lá que vai ter. E uma coisa que eu sempre quis, com o passar dos anos, eu fui ele falando, eu quero deixar um documento bacana. Então, tem coisa demais ali. Legal, legal. E uma curiosidade, tem a questão da foto, né? Isso, eu acho muito interessante, as fotos sequenciais, né? Como é que é esse esquema aí? É, na verdade, as fotos, alguns textos que eu fiz, eu usei minhas fotos. Então, eu não cheguei a publicar foto minha ali em sequência, né? Então, eu deixei totalmente, assim, para fazer meus textos, então, as fotos não ficam ali. Então, aí, quando veio, apareceu o Instagram, para mim, foi uma válvula de escape bacana, para poder estar postando, né? Mas ali, tem alguns textos que foram fotos minhas, ali, por exemplo, do Mundial de Endurance de 2014, né? Tem foto minha ali que eu publiquei. As provas do Brasileiro de Endurance do ano passado, tem foto minha nos textos, né? De estoque, também, acho que tem foto minha. GT3, cara, eu cheguei a escrever sobre o GT3, mas acho que não tem foto. Se tiver, é uma foto, duas, no máximo, assim. Naquele período, eu estava sem câmera, então, eu pegava emprestado. Mas foto mesmo, um carrossel de fotos, como a gente coloca no Instagram, não, eu não cheguei a publicar, não. Eu tenho planos de pegar e fazer um flicker da vida e colocar lá, né? Flicker. Isso. É, o flicker é legal que ele salva, né? Porque tem muita gente que posta lá fotos que você não vê, né? Eu já... já vi muita foto assim, meio que rara, assim, por exemplo, foto do flechinha de prata antes do carro que está com o Nenê Finote hoje, né? Tem foto dele com outra cor no Paulista, correndo no Paulista, acho que vermelho e laranja e branco, alguma coisa assim. Tem foto dessa no flicker lá, você acha umas fotos meio malucas, assim, é muito curioso. e, por exemplo, o flicker ele me ajudou muito, você quer ver? Foi quando eu fiz o texto do Tufia GT, o título do Ricardo Zonta junto com o Klaus Ludwig em 98, tem muita foto do flicker ali, né? Porque foi o que acabou ajudando. Quando eu escrevi o texto do título do Raul Boes no Mundial de Endurance de 87 também, o flicker acabou dando ajuda também. Então, realmente, é um lugar que tem muita coisa rara, né? Que você não acha tão fácil assim. Então, acaba sendo válido. Então, eu estou pensando bastante em pegar e abrir uma conta lá e começar a postar as fotos também. Legal, legal. Muito legal. Deixar um abraço aqui para o Ricardo Arcuri, engenheiro Arcuri. Grande Ricardo. Grande Ricardo. Um abraço aí e ficar com a gente lá no portal High Speed. Enfim, várias plataformas, uma abração. E o Laude Fórmula 1 perguntou se você trabalhou com o Eric. Aí eu perguntei, mas qual o Eric? Tem vários Eric's, né? Aí eu disse, o Eric Gabriel do Motorsport Brasil. Aliás, feríssima, né? Feríssima. É, eu conheço ele assim de passagem, mas infelizmente não cheguei a trabalhar com ele não. Eu também não. Espero um dia conseguir também trabalhar com ele, porque o cara é fera, o cara é muito bom. E o Ricardo, eu acho que também vai querer trabalhar com ele também. Vocês falaram que o Juan vai ser limpar. É isso aí. Bom, ó, quase duas horas de live. Eu não vou, eu não vou, eu não vou sacrificar vocês aí. A gente conseguiu dar uma boa pincelada falando de vários assuntos e sempre fica, deixa para uma próxima, né? Então, o Paulo, o Paulo vai voltar para uma parte dois aqui, porque aí a gente vai falar de corrida, a gente vai falar de, meu, de um monte de coisa que a gente gosta aqui. Hoje foi para a galera conhecer o Paulo, conhecer a história dele, que é muito legal. Eu tive a sorte de partilhar a amizade com ele a partir desse ano, de conhecer o Paulo, quem era o cara do blog Volta Rápida no Interlagos, né? não ficar só na coisa do virtual, né? Falar, poxa, o blog que eu vi, o blog que eu li, tem, tá aqui a pessoa, né? Então, a gente se conheceu em Interlagos, em uma das etapas lá, com o Paulo trabalhando lá, Fazendo foto, e eu fazendo as minhas coisinhas lá também, tirando foto, acompanhando. Então, a gente teve essa oportunidade, depois fomos para o Velocitar duas vezes, enfim, muito legal. Então, hoje eu tenho o prazer de ter a amizade do Paulo. Agora, o Ricardo tem mais contato com ele também, através aqui da gente, né? O Paulo que me ajuda muito, para quem não sabe, o Paulo ajuda muito com pesquisa, o Paulo tem um acervo muito legal, então, assim, com muito humilde, sempre me ajudando, sempre prestativo. Então, assim, é uma amizade fantástica, né? E isso que é legal, o automobilismo traz isso para a gente, né? A paixão que a gente tem traz essas coisas, né? De você criar uma amizade, de você criar um contato, né? De estar sempre conversando, trocando ideia. Então, isso, isso para mim, para mim é o, é a cereja do bolo, é o que vale, né? Tudo o resto é acessório, né? Então, vamos fechando por aqui, essa live fica salva aqui, como o Reels, no meu Instagram, e mais tarde, ela sobe no canal no YouTube, entusiasta sobre rodas, a gente deixa ela salva lá, bonitinha, para a posteridade, quem quiser ver, quem quiser acompanhar, depois vão gerar alguns cortes aí, mais para frente, enfim, mas fica salva lá. Então, eu vou deixar, vou falar, vou fazer os últimos serviços aqui, vou começar com o Ricardo, Ricardo, dê o seu serviço aí, seu Instagram, seu blog, fale o que você queira falar, manda abraço, beijo, direto de Maceió aí, fica, fica à vontade. Boa gente, foi mais uma noite maravilhosa de conversas aqui, sobre esse nosso esporte tão amado, aproveito para agradecê-los pela oportunidade, muito bom, muitas histórias que a gente vai conhecendo, vai compartilhando também, isso que é gostoso, o automobilismo na cobertura, e meus contatos, o próprio Instagram, Ricardo J. Sarmento, blog da milmilhas.blogspot.com, a gente também conta um pouquinho de história dessa prova tão mais importante do nosso automobilismo nacional, do automobilismo nacional, e outras coisas mais também, falando de miniatura, de arrancada, e outras coisas também, que a gente junta tudo no mesmo lugar. Então, é isso, meus amigos. É isso aí. E o automobilismo do Nordeste também, aliás, dá para sair aí uma live para a gente falar sobre o automobilismo do Nordeste, a fase atual do automobilismo do Nordeste, que está muito legal, com boas perspectivas aí, a gente vai tocar esse assunto, está na nossa pauta aqui, no meio do Ricardo, para a gente falar da turma lá do Nordeste. Paulão, obrigado, valeu. Dê seu serviço aí, dê suas redes, como o pessoal te acha, seus serviços. manda a bala. Vamos lá. Tem aqui o Volta Rápida 23, que é onde eu posto minhas fotos, posto os horários de corridas também, o pessoal lá do Portal High Speed também, que tem sempre dado uma força. Aliás, tem que deixar sempre um agradecimento aqui para o Pedro e a equipe toda. Foi a partir deles que eu tive essa oportunidade de estar em Interlagos, continuar em Interlagos, na verdade, continuar em Interlagos de uma outra forma, fotografando e filmando. Então, é sempre importante deixar esses agradecimentos aqui. Então, tem aqui o Volta Rápida 23, com as fotos. Tem o blog Volta Rápida, o Volta Rápida blogspot.com. Tem o Twitter do Volta Rápida, que também está meio lerdo, que é o Volta Rápida, apenas Volta Rápida, arroba Volta Rápida. E, enfim, é isso aí. É onde eu estou aí falando alguma coisinha, umas abobrinhas sobre automobilismo, postando as fotinhas, é isso aí. Aliás, só um detalhezinho rápido. No blog do Ricardo, tem um fato que é um dos fatos mais, posso dizer até macabros, do automobilismo nacional, que foi aquele Nissan dos gregos, lá na metade dos anos 90, em 94, que ele pegou, trouxe para lá e achou até pedaço de gente dentro do carro, porque era um carro que tinha sofrido um acidente. Esse texto eu passei até para o Marcão. O Rodrigo conhece o Marcão, grande pessoa, gente bonitíssima. E ele falou, meu, eu não sabia dessa história. Ele falou assim, eu tenho que perguntar para o greco, para o filho do greco lá, sobre essa história aí. E foi um dos casos aí, a partir daí que eu acabei conhecendo o blog das mil milhas. Ricardo, um grande abraço para você, Ricardo. Valeu, 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 Paulo. Grande prazer te conhecer também, conhecer o seu trabalho, o seu histórico na pista. E a gente vai se comunicando mais a partir de agora. e na próxima eu quero estar aqui, isso aí, na próxima eu quero estar aqui falando de endurança com vocês aí. A gente falou pouco até. Boa, boa, boa. Verdade, não deu pouco. Boa, boa. Vamos trazer o Paulo, viu, Ricardo, para a gente fazer os nossos esquentas para mil milhas aí. Vamos repercutir as notícias aí. Vamos fazer um trio virato aí. Talvez, talvez agora, a partir de agora, eu estou vendo uns esquemas aí que o YouTube do entusiastas, ele deu uma mudadinha lá nas permissões do YouTube. Que o YouTube é assim, né? Ele vai fatiando o elefante, né? Ele libera uma coisinha, depois libera a outra, vai fazendo, né? Talvez, nas próximas aí, a gente faça pelo YouTube, tá? Mas aí eu esquematizo com vocês direitinho, é tranquilo, tá? Aí a gente vai migrar lá para o YouTube, faz as divulgações certinho lá. E aí lá a gente tem outros recursos, que aí dá para colocar foto, dá para colocar outras informações lá, que aí fica um negócio bem mais completo, tá? E aí o Paulo ajuda a gente, a gente faz um trio aí para falar dos Endurances, Endurances Brasil, os Esquentas para mil milhas, que está pegando fogo aí, tem um monte de gente preparando carro, 90 pré-inscrições, o negócio está ficando legal, está ficando animado. Eu estou muito animado com essa prévia aí. Endurances Brasil, que vai ter etapa agora em Velho Parque, agora nesse sábado. No fim de semana, exatamente. É isso aí. Acompanhar. Vamos lá. Tá aí. Bom, então é isso. Então, quero agradecer todo mundo que esteve aqui no nosso chatzinho aqui do Instagram, né? A galera comentou bastante hoje, hoje foi bem legal, bastante interação, muito 10. então, fica a Salva Live aqui. Obrigado a todos, obrigado Paulo, obrigado Ricardo, e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, valeu. Tchau. Tchau.